Bom dia a todas e todos, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina transversal de filosofia das ciências e da técnica e hoje nós teremos um dia particular bastante especial que nós teremos a presença de três pesquisadoras aqui conosco. E nós começamos exatamente com a professora Luciana Zaterka, bom dia professora, e a professora Luciana Zaterka ela é inicialmente graduada em química, a professora Luciana Zaterka a seguir também tem uma graduação em filosofia, é mestre em química orgânica, mestre também em filosofia, então aí a gente já vem vendo a professora Luciana Zaterka. A professora Zaterka é doutora em filosofia para o Universidade de São Paulo, tem um pós-doutorado em história das ciências. E a professora Luciana Zaterka hoje é professora de filosofia moderna na Universidade Federal do ABC e trabalha principalmente com os autores Bacon, Boyle, Spinoza, Locke, mas também na contemporaneidade autores como Nietzsche e também a narrante. Então, a professora Luciana é também autora de uma dezena de artigos, de capítulos de livros, de um livro importante sobre Bacon e Boyle e a filosofia experimental na Inglaterra do século 17. A professora Luciana Zaterka, que seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la e partilhar com você a sua fala. Então, com a palavra, professora Luciana. Bom dia, professor Ronei. Prazer gigantesco estar aqui com vocês todos hoje. Gostaria de agradecer especialmente a professora Débada Aimoré, que gentilmente fez esse convite para que a gente possa todos estarmos aqui hoje, nessa manhã. E eu agradeço imensamente, porque eu sempre digo, e é verdade, eu tenho pela Federal do Paraná um carinho gigantesco, tenho vários amigos, colegas de trabalho. Então, estar aqui com vocês não é simplesmente um trabalho, mas é uma alegria, é uma paixão alegre, como diria o nosso querido Spinoza. Então, bom dia a todos. Bom, talvez exatamente pelo que o professor Ronei acabou de compartilhar, por causa da minha formação dos meus interesses em química e filosofia, eu sempre tive uma vontade de aprofundar questões relativas ao mundo material ou à materialidade, em especial no início da modernidade. Por que o século XVII? Porque lá nos 600, eu penso que se sistematiza uma visão de mundo em que o laboratório ganha um lugar fundamental para o compartilhamento de novas ideias, conceitos e teorias. Nesse momento, a gente sabe, a ciência deixa de ser privada para poucos adeptos e escolhidos e a ciência, de fato, começa a se tornar pública. E o laboratório e, em seguida, as instituições científicas vão ter aí um lugar-chave. Razão e experiência, teoria e prática, epistemologia, teologia, metafísica e política, meus interesses voltavam-se para essas questões no início da modernidade. Assim, desde o meu doutorado, de 98 a 2003, eu comecei, de fato, a aprofundar essa perspectiva de estudos. Elegi, como tema norteador, o trabalho de pesquisadores da Royal Society. Eu estou pensando, em especial, aqui no Francis Bacon e no Robert Boyle, pensadores na época e, ainda hoje, eu diria, pouco estudados, pelo menos em solo brasileiro. Com isso, eu penso que eu pude agregar os meus conhecimentos em química e filosofia. Até 2015, aproximadamente, eu fiquei circunscrita a esse horizonte temático. A partir de 2015, eu aumentei o meu leque de interesses, o meu leque de pesquisas e comecei a estudar questões na interface entre filosofia da química e da biologia. Em especial, me interessou uma questão sobre a longevidade humana. Aqui, eu comecei a trabalhar o programa baconiano de conhecimento como uma proposta de longa duração. O corpo, com bacon, se torna um objeto técnico. E essa perspectiva, eu penso, vai se radicalizar cada vez mais na contemporaneidade, alcançando o movimento hoje conhecido como transumanismo. A partir daí, eu comecei a estudar e orientar pesquisas também nessa interface. E temas de cunho mais contemporâneo na interface entre química, medicina e biologia começaram a suscitar meu interesse cada vez mais, sempre tendo como pano de fundo o programa baconiano de conhecimento. O sangue e suas transfusões, a questão absurdamente atual e problemática dos transgênicos, o dilema dos plásticos, a capilarização do conhecimento químico seriam alguns desses temas. E hoje eu vou exatamente exemplificar um desses estudos para vocês. Em junho de 2018, eu recebi, interessante essa confluência, dois convites distintos na área de História e Filosofia da Ciência. O primeiro veio exatamente por essa casa, pela UFPR, em especial pela Escola Paranaense de História da Filosofia e da Tecnologia, na pessoa do professor Eduardo Barra, que me convidou na época para ministrar, junto com outras três colegas, o curso principal da escola, homenageando os seus dez anos. Para tanto, o tema proposto para essa escola era quatro visões femininas sobre a história e a filosofia das ciências. E eu entraria, então, com a perspectiva da química. O segundo convite foi feito para a mesa de abertura do 11º encontro da AFIC, não sei se vocês sabem, a Associação de Filosofia e História da Ciência do Cono Sul, que ocorreu em Buenos Aires e homenageou, então, as mulheres na área de História e Filosofia das Ciências. E eu entrei, então, nessa mesa de abertura com um trabalho relacionado à ciência, a mulher e a revolução científica do século XVII. E eu faço aqui um breve parênteses, porque esse momento, de fato, foi muito singular, pois no momento em que quatro mulheres lotavam o auditório da Universidade Nacional de 3 de fevereiro, ocorria nas ruas de Buenos Aires uma linda e forte passeata apoiando a legalização do aborto, que estava, então, sendo votada, naquele momento, pela sessão da câmera, que, aliás, demorou 20 horas e ganhou de 129 a 125 votos. Milhares, gente, de garotas adolescentes nas ruas, aplaudindo e chorando, pois tinha sido aprovada a interrupção da gravidez até a 14ª semana. Bom, por fim, eu havia acabado de terminar um estudo exaustivo que me fez voltar a estudar química orgânica dura. Então, eu voltei a estudar química dura porque eu tive que fazer, eu quis fazer, eu desenvolvi um trabalho sobre os transgênicos, os organismos geneticamente modificados. Inclusive, felizmente, esse trabalho foi publicado no ano passado na revista de estudos avançados. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse estudo sobre os transgênicos me deu clareza do âmbito ainda reducionista em que opera a química contemporânea. Eu explico. Eu fiz uma análise do chamado princípio de equivalência substancial, princípio esse que se apoiam àqueles que são favoráveis ao uso dos transgênicos. Ele está conceitualmente estruturado na comparação quantitativa, ou melhor, quantitativa, de alguns componentes químico-biológicos da planta transgênica com a planta não transgênica. Valores dentro dos padrões internacionais estabelecidos permitem concluir que essas plantas são equivalentes, com exceção das características inseridas pela transgênia. E dessa maneira, então, que essas novas plantas não apresentariam mais riscos do que as convencionais. Do ponto de vista químico, aparentes semelhanças de macro e micro componentes, de nutrientes e culturas geneticamente modificadas e seus homólogos convencionais, estabelecidas por essa análise química, por mais sofisticados que sejam, nós chegamos a essa conclusão, não podem, não conseguem revelar a presença de componentes tóxicos desconhecidos, bem como, por exemplo, componentes alergênicos, que podem resultar, sabemos, de efeitos inesperados da inserção de um novo gen no genoma da planta. Nesse sentido, chegamos à conclusão que há uma necessidade da reestruturação científica do princípio de equivalência substancial, que leva em consideração outros fatores. De fato, nós observamos nesse estudo a importância de levar em consideração o que eu chamo a ecologia dos genes, ou seja, de se realizar um estudo no qual a regulação das funções metabólicas dos organismos esteja em estreita relação com uma ampla rede de sequências genômicas interdependentes. Inclusive, gente, isso é fundamental com fatores ambientais. Isso é necessário por quê? Porque as análises químicas propostas não conseguem realizar sozinhas os efeitos de cunho bioquímico, toxicológico e imunológico dos transgênicos. O interior de uma célula é totalmente diferente do interior de um tubo de ensaio. Os componentes que podem interferir e que podem ser eliminados na purificação podem ser cruciais para a função biológica ou para a regulação de uma determinada molécula. Os riscos, portanto, associados a uma determinada variedade transgênica dependem de algumas interações absolutamente complexas decorrentes de modificações genéticas da história natural desses organismos e também da propriedade dos ecossistemas. Esses riscos crescem e se tornam mais difíceis de serem analisados e controlados na medida, é claro, que a área de cultivo aumenta. Estamos no âmbito do ecossistema e não de uma única célula ou de um único tubo de ensaio. Assim, quando químicos ou biólogos moleculares afirmam que em determinadas OGMs não foram detectados efeitos adversos importantes, estão se referindo a análises efetuadas com pouquíssimas células. Ora, se tais investigações não conseguem dar conta, do ponto de vista químico, biológico, toxicológico, da investigação com poucas plantas, o que diremos da cientificidade dessas investigações em termos em escalas maiores, levando em consideração, por exemplo, propriedades ou regiões inteiras? Eu enfatizo, o problema do vivo, diferente da matéria inerte, é que ele envolve-se efetiva por meio de um grande número de caminhos que são, do ponto de vista causal e determinístico, inoperantes, o que implica, é claro, na dificuldade de explicações deterministas e completas. Assim, o princípio de equivalência substancial opera dentro de uma estratégia descontextualizada e, portanto, reducionista, que não consegue abordar os efeitos possíveis dos alimentos transgênicos na sua interação com as plantas, animais e com o meio ambiente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu percebi, por meio desse estudo, os claros limites epistêmicos atuais para a resolução de problemas complexos. Isso significa o quê? Que a estrutura mecanicista que legitimou a revolução industrial com todos os seus efeitos colaterais, seja no âmbito científico, social, econômico ou ético, perdeu a sua eficácia como fundamento explicativo. Embora a ciência química, no último século, tenha caminhado, em teoria, para uma visão mais complexa e ampla dos fenômenos, parece que, quando interessa, ela se volta para explicações determinísticas, causais e reducionistas. O que eu proponho, então, é uma volta ao movimento anterior da revolução científica, porque ali nós encontramos um conceito, um paradigma, um estilo de pensamento que talvez possa nos ajudar a refletir sobre essas questões, o que eu chamo da noção de Gaia. É claro que, ingenuamente, eu não quero propor aqui um resgate nostálgico ao passado, mas o que eu pretendo é repensar alguns de seus pressupostos que talvez possam ampliar a nossa rede conceitual e, assim, repensarmos alguns de nossos princípios científicos contemporâneos. Acreditamos, então, que novas interpretações sobre o passado possam, talvez, fornecer perspectivas outras sobre os problemas e inquietudes do presente, porque, mesmo nessa época antiga, a relação do humano com a materialidade era completamente outra. Entrando, então, nessa proposta que eu faço, há pelo menos 7 mil anos, convivemos com práticas, produtos e procedimentos ligados à matéria, cerâmica, metalurgia, corantes, medicamentos. As primeiras ideias sobre a possibilidade de transformar a matéria parecem estar ligadas ao início da prática metalúrgica. Muitas civilizações antigas, como a egípcia e a chinesa, fizeram importantes usos dos metais, o que a gente sabe auxiliou no desenvolvimento da produção de alguns materiais metálicos. Essas antigas tradições acreditavam, isso é fundamental, que pedras e minerais cresciam no ventre da terra. Olha essa imagem belíssima que eu trouxe para vocês. Por exemplo, sumérios e babilônios desenvolveram técnicas para se obter os metais a partir de minérios e produzir ligas metálicas como bronze. Essas técnicas sempre foram acompanhadas de cerimônias ou rituais, pois, por exemplo, para fundir o ferro, deveria-se esperar o momento adequado, aquele no qual Marte influenciaria de maneira efetiva tal fundição. Assim, para se operar com o âmbito da materialidade, a necessidade de uma sabedoria profunda, qual seja a de compreender e explicitar as relações cósmicas entre o humano e a matéria. As sociedades agrícolas antigas operavam também com uma concepção animista de natureza. Nesse sentido, a natureza seria a deusa, cujo ventre fértil geminariam as sementes. Como enfatiza Mircea Eliade, no seu clássico Ferreiros e Alquimistas, o universo metalúrgico na antiguidade possuía um universo mental próprio. Acreditava-se que as substâncias participavam da sacralidade da terra-mãe. É por isso essa afirmação que eu trouxe para vocês de que cresciam no ventre da terra como se fossem literalmente embriões. O início da citação diz a metalurgia adquire um caráter obstétrico. Isso é fortíssimo, gente. Essa concepção embriológica obstétrica será fundamental para mineiros, metalúrgicos, agricultores, ferreiros e alquimistas. Para todos eles, o que subjaz as suas relações com a matéria é, sobretudo, uma relação, digamos assim, mágica e simbólica. Essa concepção de matéria tem como fio condutor a crença de que ela é viva e sagrada e, portanto, ela é movida por uma alma. De fato, a mulher, a grande mãe, a mãe terra eram conceitos chaves para homens e mulheres de ciência compreenderem e interagirem com os fenômenos do universo e seus respectivos reinos animal, vegetal e mineral. A mãe terra comandaria esses reinos como uma alma universal ou anima mundi. Ao alquimista, ao minerador, cabia o papel sagrado de entrar em contato com esse âmbito vivo, com esse âmbito de sacralidade e, aos poucos, desvendar os seus mistérios para auxiliar nos seus processos de crescimento e maturação. A mãe terra, então, guarda em seu ventre os embriões metálicos que, como sementes, vão se desenvolver e se transformar. Eis a base da suposição de que o metal pode vir a se transformar em outro, seguindo os diversos graus de maturação que vão do cobre ao ouro, produto, então, final dessa elaboração. O que eu quero enfatizar é que a imagem da gestação é tão forte que se acreditava que se nada obstruísse o processo natural, a natureza transformaria qualquer material em ouro. O importante dessa discussão é que o feminino, o vivo, o útero, a mulher são constitutivos de uma visão ontológica e cosmológica dessa materialidade e de natureza. Não é menos importante, por exemplo, que, para essa tradição alquímica, os fornos sejam verdadeiros úteros artificiais nos quais o mineral vai completar sua gestação. O martelo, a pá, o fole, a bigorna apresentam-se como instrumentos literalmente animados. Temos um paradigma animista, orgânico e mágico, no qual o feminino e todas as suas representações possuem um lugar privilegiado e fundante. Das inúmeras imagens que poderíamos utilizar para esclarecer essa cosmovisão, a de Urbani, elaborada no século XVIII, nos chama muito a atenção, pois, por meio dela, eu gostaria que vocês observassem, podemos observar essa linda, imponente mãe-terra representada por meio de três partes de seu corpo, o domínio do animal, vegetal e mineral. Ela germinaria e comandaria, assim, esses três reinos como uma alma universal. O corpo pode ser lido também como um forno no quais metais e sementes irão nascer e se produzir. Todos os reinos, por meio dela, estão, como vocês podem observar, interconectados com uma finalidade clara, qual seja, propiciar a divina fecundação. Ora, ao lidar, então, com uma concepção de matéria viva e ativa, agricultores, metalúrgicos e alquimistas extrapolam o âmbito da técnica, pois a eles cabe uma série de rituais mágicos. Eu cito, os fornos constituem um novo útero, um útero artificial, onde o mineral completa a sua gestação. Daí o número infinito de precauções, tabus e rituais que acompanham a fusão. Nesse sentido, a arte alquímica acabou por criar em nós um sentimento de confiança e até mesmo de orgulho. Homens e mulheres sentem-se capazes de colaborar na obra da natureza, de auxiliar os processos de crescimento que se efetuavam no seio da Terra. Alquimistas apressam e aceleram o ritmo das lentas maturações quetonianas. Em outras palavras, gigantescamente, eles acreditam alterar a temporalidade natural. É por isso que, durante muito tempo, os alquimistas foram chamados de senhores do fogo, pois com a ajuda do calor, eles conseguiam alterar o estado da matéria, acelerando o seu crescimento. O que torna os textos alquímicos tão difíceis de serem interpretados por nós, contemporâneos, é que as operações, os processos, as metamorfoses descritas dizem respeito, ao mesmo tempo, ao que o alquimista realiza em seu laboratório, o âmbito direito aqui da imagem, e as etapas sucessivas, digamos, de uma cese espiritual, o trabalho de oratório na imagem do lado esquerdo. Assim, num primeiro momento, deve-se, sobretudo, olhar para si mesmo com prudência e profundidade. Se for honesto e um verdadeiro adepto, perceberá que a raiz de todas as questões é o desconhecimento quase absoluto do que é o mais importante, o seu verdadeiro eu. E aqui nós chegamos num primeiro passo desse longo processo alquímico. O segundo consiste em olhar para o exterior, em observar de forma ativa, independente e interconectada com o mundo. Olha essa imagem gigantesca, gente. Aqui, dois aspectos, o interior e o exterior. O introvertido e o extrovertido são, de fato, indissociáveis nessa longínqua tradição. Essa perspectiva pode ser ilustrada pela obra do renascentista Robert Fluth, importante alquimista neoplatônico que criou uma imagem do macrocosmo animado por uma alma feminina. Retratou, assim, a alma do mundo como sendo uma mulher que seria, sobretudo, a mediadora viva desse nosso cosmos. Ela está, como vocês podem observar, conectada, por meio de sua mão direita, a Deus, representada na imagem pelo tetagrama hebraico, transmitidas por uma corrente de ouro para o mundo terrestre abaixo, representado, aliás, por um macaco, ou seja, um ser totalmente governado por forças instintivas do reino animal. Nesse sentido, essa mulher fundamenta tanto a alma do mundo como constitui, de fato, a capacidade de germinação e, portanto, de transformação e crescimento de metais e minerais. Podemos notar, então, que alquimistas possuíam um pensamento dominado pelo simbolismo cosmológico, criando, assim, uma experiência do mundo completamente diferença daquela que possui nós, modernos e contemporâneos. Para esse pensamento simbólico, o mundo não só está vivo como aberto, ou seja, um objeto nunca é simplesmente ele mesmo, mas ele é receptáculo de algo diferente de uma realidade que transcende o plano de ser do objeto. assim, nós só compreendemos, de fato, o processo de transmutação se tivermos como pano de fundo a ideia dessa realidade que transcende o próprio objeto. Tanto é assim que um tema que perpassa toda a arte aquímica é o do sofrimento, morte e ressurreição da matéria. A transmutação, ou seja, a opso magnum que conduz a pedra filosofal é alcançada fazendo-se passar a matéria por várias fases que eu trouxe aqui para vocês, o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, e o interessante, isso é gigantesco, é que ao contrário do que poderíamos pensar, embora haja um predomínio do âmbito feminino nessa cosmovisão, no universo alquímico não há uma exclusão do âmbito masculino e nem poderia haver, afinal, as etapas mencionadas requerem um processo de fusão, de união importantíssimo. Por exemplo, essas ilustrações relativas às árvores dos filósofos apontam claramente para essa fusão, essa união que requer dois elementos, um masculino e outro feminino. Tanto é assim que para o objetivo do iniciado ser alcançado, ele tem que utilizar os fornos que, como vimos, são verdadeiros úteros artificiais em que os minerais irão completar a sua gestação, grande parte, aliás, possuindo elementos masculinos e femininos, pois são neles que o casamento químico irá ocorrer. E agora eu me encaminho, então, eu tenho cinco minutos, professor Ronei, para me encaminhar para o final? Sim, tenho cinco minutos, professora. Fique à vontade. Essa visão de natureza, de maneira geral, vai prevalecer até o início da modernidade. O que acontece na modernidade? É impensável matarmos uma mãe. Não se cava suas entranhas e mutila seu corpo facilmente, ainda mais se os motivos são absolutamente transitórios e fugazes, como adquirir ouro e prata. Enquanto a terra, a gaia, fosse considerada sagrada, viva, ativa, sensível, seria uma violação ética realizar atos destrutivos contra ela. As minas, como vimos, eram considerados verdadeiros úteros e a metalurgia era, sim, um processo de aceleração humana do nascimento de um metal vivo no útero artificial da fornalha. O que aconteceu, do ponto de vista epistêmico, é que essa visão inicial de natureza como mulher, que alimentava, germinava e fertilizava a terra, foi dominada aos poucos por uma outra perspectiva que também existia desde então, mas que não era dominante, qual seja a imagem de uma natureza selvagem e, portanto, desordenada, dominadora, incontrolável, que propiciava trovoadas, violências e caos. Eu trago, peço perdão por essa longa citação, mas ela é fundamental para o nosso núcleo argumentativo da Caroline Merschel no seu The Dead of Nature. Caroline, vocês podem acompanhar, afirma, mas uma outra imagem oposta da natureza como mulher também prevalecia. Natureza selvagem e incontrolável que poderia causar violência, tempestades, secas e caos. Ambas foram identificadas com o sexo feminino e foram projeções das percepções humanas sobre o mundo externo. A metáfora da terra como mãe, que a mamenta desapareceu gradualmente como imagem dominante à medida que a revolução científica mecanizou e racionalizou a visão do mundo. A segunda imagem, a natureza como desordem, trouxe uma importante ideia moderna, qual seja o poder sobre a natureza. Duas novas ideias do mecanismo e da dominação da natureza tornaram-se conceitos centrais da modernidade, uma mentalidade organicamente orientada na qual os princípios femininos desempenhavam um papel importante, foi minada e substituída por uma mentalidade mecanicamente orientada que ou eliminada ou usava princípios femininos de uma maneira exploradora. À medida que a cultura ocidental se tornava cada vez mais mecanizada nos anos 1600, a terra feminina e o espínito terreno virgem foram subjugados pela máquina. Fim de citação. Assim, encaminhando para a conclusão, a transformação que podemos observar a partir dos 600 com relação à cosmologia alquímica para a cosmologia química está claramente relacionada às alterações nas atitudes e comportamentos de nós humanos em relação à terra, aos fenômenos do mundo natural e, portanto, ao âmbito da materialidade. É claro que as razões que levaram a isso são inúmeras e não é nosso objetivo esgotá-las. Nova cosmologia com a queda do geocentrismo e, portanto, a retirada da terra como locus privilegiado do mundo. A matematização da natureza, o experimentalismo e o desenvolvimento de instrumentos tecnológicos, o ritmo alucinante da sociedade industrial, a emergência do paradigma patriarcal que fez sabemos com que o criador, a divindade, se tornasse eminentemente masculino e, como desdobramento desse último, a busca pelo além, pela transcendência, pela eternidade e o despeso cada vez maior pelo corpóreo e, portanto, um desrespeito pela própria terra e sua respectiva materialidade. Essa nova visão, eu encerro com essa imagem, pode ser ilustrada pelo livro de Humani Corpus Fábrica do Médico Vesalhos. Gente, que marca do ponto de vista histórico, metodológico e epistêmico o surgimento da anatomia moderna. O que vocês estão observando nessa imagem? Nessa folha de rosto da obra encontramos uma mulher morta, um cadáver feminino, eu enfatizo, com o seu útero sendo dissecado. Nesse contexto, devemos interpretar o folho, perdão, o fato de que na folha de rosto da obra, Vesalho aparece dissecando precisamente um útero feminino num gesto que parece desvendando seus segredos e naturalizando o seu poder num desencantamento do corpo para usar o conceito weberiano. Ora, mulher e útero são elementos constituintes desde a antiguidade como vimos do saber alquímico. Noções estas pertententes a todo um paradigma mágico vitalista de compreensão do universo que vai ser absolutamente aniquilado. Vesalhos não só disseca uma mulher como disseca o seu útero. Na terminologia de Sadwey, a introdução de uma cultura da dissecação provocará uma virada epistemológica na qual o experimento propiciará uma anatomização do indivíduo e o modelo do vivo será daqui por diante o cadáver. A modernidade chegou e com ela o paradigma de um novo modelo de ciência que eliminará o reino do sagrado, da terra-mãe e, portanto, de uma concepção de materialidade ativa. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, os salveres alquímicos irão gradativamente perder o seu lugar e entre em cena a química moderna. Os segredos e ritos serão substituídos pelo caráter público, protocolar e sistemático desse novo modelo. Nesse sentido, nós não somos mais vistos como partícipes de um mundo orgânico no qual apresentávamos rituais e cuidados, afinal, antes, tínhamos o vivo e o sacralizado. Frente à dicotomia nascente entre natureza e humano, a natureza se transformou em simples extensão e movimento, passiva, eterna, reversível, constituída de simples elementos que podemos, a qualquer momento, desmontar e depois relacionar sobre a forma de leis. Junto com Descartes e Bacon, nos tornamos ministros e intérpretes da natureza. A partir daqui, observamos somente uma ênfase no caráter extrovertido da natureza e, aos poucos, a natureza e o corpo humano vai se tornar cada vez mais um objeto técnico e, a partir daí, todo o paradigma feminino vai ser substituído por um paradigma masculino e controlador. Muito obrigada. Professora Luciana, somos nós que agradecemos. Maravilhoso. Privilégio mergulharmos nessa racionalidade alquímica, nesse paradigma feminino da alquimia. Muito, muito grato e voltamos às questões na sequência. A gente volta a conversar. Mas, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela belíssima fala, professora. Agora, a gente vai passar para uma outra fala da professora Débora Aimoré. Bom dia, professora Débora. E a professora Débora, a professora Débora é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará. É especialista em filosofia e epistemologia das ciências humanas, também pela Federal do Pará. É doutor em filosofia das ciências pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de Miami, experiência americana. A professora Débora foi também professora substituta na Universidade do Estado do Amapá. E agora, é nossa colega, professora substituta aqui na Universidade Federal do Paraná, no nosso departamento. Nós temos esse privilégio. A professora Débora também tem uma dezena de artigos, capítulos, livros publicados. Então, professora Débora, seja, claro, você está na casa, você está na organização, mas, essa manhã, nós fazemos toda a honra a você e muito bem-vinda para essa sua fala. Tenha a palavra, por favor. Ok, professor Ronei, muito obrigada. Então, muito bom dia a todas e a todos. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco sobre as pesquisas que eu venho fazendo em paralelo justamente com a atividade docente. E me pareceu que nada mais justo do que compartilhar esse espaço, esse tempo, na verdade, de apresentação que me foi disponibilizado com duas professoras que, na verdade, são bastante influentes nesse trabalho que eu venho desenvolvendo, então, talvez desde o final do doutorado. Então, a professora Luciana, por um lado, e a professora Ilse, por outro lado, vem, de fato, apenas a enriquecer e aprofundar um debate que eu venho tentando desenvolver enquanto pesquisadora. Então, meu agradecimento imenso a essa oportunidade de compartilhar, então, algumas ideias com vocês. Então, vejam, eu gostaria de, inicialmente, retomar a questão que nós levantamos quando nós estamos justamente apresentando essa disciplina transversal, que trata justamente sobre essas filosofias da ciência e da técnica ou da tecnologia. Mas veja, o ano de 2020, então, ele poderá ser lembrado, me parece, por muitos acontecimentos sociais e, por que não dizer, por acontecimentos históricos relevantes. A pandemia do Covid-19 nos trouxe uma série de desafios para a saúde, para a educação, para a interação entre as pessoas, para o nosso modo de vida em geral. Talvez, neste contexto, o papel da filosofia também esteja em vias de ser lembrado, pois, em sua capacidade reflexiva, sensível às questões humanitárias, como no caso daquelas oriundas justamente da pandemia que nós vivenciamos, nós nos questionamos, entre outras coisas, sobre o ser humano que somos e sobre o ser humano que queremos ser ou gostaríamos de ser, sobre as condições de vida que temos e sobre as condições de vida que queremos ter. Trata-se, portanto, por um lado, de uma reflexão filosófica sensível aos contextos, sejam estes contextos individuais, se nós pensarmos de um ponto de vista biográfico, ou mesmo coletivos, se nós pensarmos de um ponto de vista social. É ainda um tipo de reflexão que segue um ritmo e foi esse o ponto justamente que eu levantei quando apresentava essa terceira parte da nossa disciplina. A filosofia, me parece, ter um ritmo que poderia ser considerado lento e, no entanto, essa sua lentidão própria pode ser acelerada, este ritmo, portanto, acelerado, em virtude justamente de certas condições externas, sejam essas condições externas individuais, sociais ou históricas. Então, vejam, eu gostaria de, primeiramente, compartilhar qual seria o pressuposto da minha apresentação. O meu pressuposto é de que a reflexão filosófica é e continua sendo acelerada a partir da interação que a modernidade desenvolve com a ciência, com a tecnologia. As divisões históricas da modernidade ganham contornos talvez um pouco mais precisos caso consideremos a primeira modernidade como constituída a partir de Galileu Galilei, Blaise Pascal, Francis Bacon, René Descartes, e, além disso, que vão constituir aquilo que justamente, a partir da apresentação da professora Luciana, nós vamos identificar como sendo um processo ou um programa de controle sobre a natureza. Então, nós poderíamos considerar esse conjunto de autores como uma espécie de cofundadores da ciência, embora talvez eles próprios não fossem capazes, se não por um exercício da imaginação, de vislumbrar a realização do projeto que estavam propondo. Eu penso aqui, em especial, na utopia, por exemplo, descrita na obra Nova Atlântida de Francis Bacon, que explicita, entre outras ideias, a formação das comunidades científicas, do controle experimental sobre a natureza, entre outras ideias. Então, notem, a ciência, quando vinculada a isso que nós estamos chamando, então, de um programa baconiano, tal como estruturado a partir do século XVII, mas nós poderíamos dizer que influente até os nossos dias, é desenvolvido para proporcionar, e esse seria talvez o seu objetivo, a melhoria das condições de vida humana, o que implica, entre outras coisas, o que bem destacado pela professora Luciana, o aumento da longevidade. Mas o que isso implicou, nós poderíamos nos colocar as questões filosóficas, o que isso implicou, ou ainda implica, por exemplo, para a natureza de que fazemos parte, para os animais não humanos e outros seres vivos com que convivemos ou coexistimos, e, finalmente, para o próprio convívio entre os seres humanos e para a nossa autocompreensão. Sabemos de antemão que essas questões não são tratadas exclusivamente pela filosofia. Se pensarmos, por exemplo, na interação com a natureza, a ecologia teria informações valiosas a nos relatar, por exemplo, sobre o equilíbrio ou desequilíbrio que a ação humana pode provocar nos sensíveis ecossistemas que compõem a biosfera. Se pensarmos na interação entre animais humanos e não humanos, ou entre seres vivos e o meio, é possível, então, lembrar da primatologia ou da biologia molecular nos estudos que realizam a partir do comportamento dos primatas, ou ainda ao demonstrar certas semelhanças ou mesmo diferenças na constituição genética das espécies. Se pensarmos, finalmente, a interação entre os seres humanos, nós podemos lembrar da psicologia em sua função de nos auxiliar na compreensão de nós mesmos da nossa condição subjetiva para, inclusive, melhor interagirmos com outras pessoas. Poderíamos destacar, também, as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, quando nos mostram caminhos culturais e naturais para acessarmos modos de convívio comunitário e social, inclusive distintos daquele hegemônico nas sociedades industriais. Então, é por essas e outras questões amplas e altamente complexas que, na filosofia, nas ciências e nas tecnologias, muitas vezes se configuram certos programas de pesquisa coletivos. uma pessoa ao longo do período de duração de sua vida dificilmente conseguiria esgotar a complexidade sobre o que é o ser humano, sobre o meio em que vive, sobre a elaboração cultural que desenvolve, seja nas disciplinas acadêmicas ou seja a partir do diálogo de saberes. Então, notem que, depois dessa breve apresentação inicial, que nada quer, além de motivá-los a perceber várias conexões, várias questões que poderiam ser utilizadas como base, por exemplo, para a redação do trabalho final de vocês que estão matriculados na disciplina, mas notem que é preciso colocar a questão filosófica que vai guiar de um modo mais específico a minha apresentação. Eu gostaria de falar um pouco sobre se a filosofia teria se tornado ciborgue. o título pode parecer altamente curioso, pois nos leva justamente a falar de ciborgues, mas também de epistemologia feminista e da própria filosofia, que teria, então, o seu ritmo reflexivo acelerado a partir da interação com as ciências e com as tecnologias. A seguir, então, eu apresento no slide para que vocês possam acompanhar as partes em que eu vou dividir essa apresentação, mas peço que vocês não se preocupem, eu vou tentar na medida do possível seguir de fato o tempo que me foi disponibilizado, então, eu diria que a primeira parte, quando eu faço as considerações sobre o Manifesto Ciborgue de Dona Haraway, eu seria um pouco mais extensa. Quando eu chegar na segunda parte e tratar das utopias animalista e transumanista, eu vou brevemente, na verdade, apresentar um panorama sobre essa discussão e, finalmente, eu vou tratar sobre o que me parece ser interessante a partir da nossa integração e engajamento com a disciplina, que é justamente nós pensarmos, então, a ciência e a tecnologia, quiçá, a partir de novos valores. Então, podemos seguir, justamente, para a apresentação breve, porém interessante, instigante, sobre o Manifesto Ciborgue e nós falaremos também nessa parte, justamente, um pouco sobre epistemologia feminista. Então, vocês têm aí no slide, justamente, a imagem da autora do Manifesto Ciborgue, que é a professora Dona Haraway, professora emérita da Divisão de Humanidades da Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Haraway, por intermédio de seu texto, nos permite que abordemos dois assuntos, pelo menos, a imagem de ciborgue e a epistemologia feminista. Notem que a epistemologia feminista, tal como a filosofia das ciências, ela move-se sempre entre dois sistemas, se é que a gente poderia colocar de uma forma dicotômica como esta. Mas, de um lado, nós podemos caracterizar como sistema hegemônico aquele representado pelas disciplinas que se vinculam, por exemplo, ao programa beconiano. E, contemporaneamente, e aí eu vou pedir a licença para estender um pouquinho, justamente essa análise do programa beconiano, colocando, então, a questão da tecnociência também como parte desse sistema hegemônico. Esse termo, tecnociência, ele é empregado inicialmente pelo filósofo belga Gilbert Otto, em 1948, referindo-se a um tipo de pesquisa contemporânea em que a técnica, o espaço e o tempo técnicos que nos circunstanciam por todos os lados, constitui, portanto, uma espécie de meio natural do desenvolvimento, bem como o seu princípio motor. Então, notem que, em certo sentido, o próprio programa beconiano é adaptado, ou se quiserem, melhorado a partir do aumento da capacidade técnica de intervenção na natureza. em certo sentido, chegamos à redução do biológico à informação, na medida em que, segundo Haraway, o organismo é traduzido em termos de problemas de codificação, genética e de leitura de códigos, englobando técnicas advindas do programa NBIC, ou seja, relativos às nanotecnologias, as biotecnologias, as tecnologias de informação e as ciências cognitivas na convergência entre ciência, técnica e sociedade. Cabe destacar, então, que a epistemologia feminista reforça a compreensão de que a ciência, como corresponsável pela melhoria das condições de vida, pode estar engajada com a produção de conhecimento a partir de sistemas não hegemônicos, como, por exemplo, o sistema da agroecologia, o ecofeminismo, entre outros exemplos. A partir, portanto, de outros valores, mostrando-se reflexível e sensível em relação àquelas consequências que já são sentidas pelo sistema hegemônico, configurado, portanto, pela tecnociência, seja para a nossa vida individual ou coletiva. Sandra Harding, num texto de 2015, que se chama, na verdade, um livro, Objectivity and Diversity, que um dos capítulos foi disponibilizado a vocês, que é um capítulo que já se tem traduzido para o português, mas, de qualquer forma, a Sandra Harding, ela oferece alguns exemplos de práticas ou pressupostos androcêntricos na ciência. Na biologia, as diferenças destacadas entre o corpo feminino em relação ao masculino, por exemplo, ao analisar os sistemas hormonal e reprodutivo, como também o tamanho dos cérebros, sendo que, por vezes, os processos biológicos femininos, tais como menstruação, gravidez, menopausa, são tratados como problemas a serem farmacologicamente tratados. Nas ciências sociais, Harding destaca que as atividades e comportamentos femininos são, ademais, subrepresentados a partir da projeção de estereótipos de gênero ocidentais em estudos antropológicos. Então, note que, a partir, justamente, deste conjunto de exemplos, nos é possível começar a visualizar justamente que, na modernidade, destacam-se alguns dualismos com consequências para além do âmbito da epistemologia, num sentido mais amplo, ou mesmo da prática científica e tecnológica, num sentido mais estrito. Dentre eles, nós poderíamos destacar, dentre esses dualismos, corpo e mente, natureza e cultura, indivíduo e sociedade, campo e cidade, natural e artificial, fato e valor. embora explicitados aqui na minha apresentação desde uma perspectiva epistemológica, estes dualismos apresentam repercussões para a compreensão que os seres humanos têm sobre si mesmos e também sua compreensão enquanto agentes e, deste modo, capazes de refletir sobre as suas motivações, as suas ações, os seus valores, enfim. Parece haver, desse modo, uma inter-relação entre o modo como nos representamos via autocompreensão, em qual dos polos dos dualismos anteriormente exemplificados, e o modo segundo o qual explicitamos a nossa agência, ou seja, as nossas escolhas, as nossas ações efetivas no mundo. assim, a proposta da epistemologia feminista para evitar o viés que afete irrefletidamente as escolhas em torno de estratégias de pesquisa e das teorias científicas, que, por consequência, podem ser levados também para as tecnologias e para a sociedade, é nesta apresentação representada pela teoria do ponto de vista situado e pela busca de uma objetividade forte. Enquanto a teoria do ponto de vista situado requer que a ciência e a cultura sejam compreendidas como irradiando a partir de fontes diversas, ciência hegemônica, conhecimento tradicional, experiência histórico-social compartilhada por grupos historicamente marginalizados, a objetividade forte nos sugere, além das práticas realizadas de modo ético, a sensibilidade em relação aos grupos historicamente marginalizados, sejam esses grupos mulheres, crianças, idosos, doentes, animais não humanos. De modo que se possa continuar o desiderato, então, de produzir a melhoria das condições de vida para todas e todos com sensibilidade ao meio, seja esse meio natural ou artificial, e as pessoas que o coabitam. Assim, o que a teoria do ponto de vista situado e a objetividade forte nos sugerem é abordar a autocompreensão e a agência humana, levando em consideração a vida como particularmente vivida por indivíduos e por sociedades, enfatizando, assim, os aspectos materiais e simbólicos destas vidas. Ao tratarmos de autocompreensão, por vezes saímos dos estritos limites da materialidade e adentramos, então, nos significados que atribuímos às nossas experiências humanas e, portanto, nos conectamos a este conteúdo simbólico, o que nos permite explicitar a relação entre autoconhecimento e agência. E, a partir disso, seguir para algumas considerações, então, depois dessa breve explanação sobre o que seria justamente essa abordagem da epistemologia feminista, eu gostaria de ressaltar alguns pontos do Manifesto Ciborgue. Só apontando que, caso queiram ler um pouco mais sobre essa questão desses dois elementos, material e simbólico, que nos co-constituem, eu sugiro a leitura, então, da obra A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, sendo uma fonte possível justamente para trabalhar essa questão. Então, notem o seguinte, Harikun Tsuru, um dos interlocutores de Dona Harue, afirma, se pensarmos em termos de uma transformação generalizada, se pensarmos em termos de indivíduos que estão tão isolados do mundo que só podemos imaginá-los como nós que estão interligados por meio de redes, os anos 90 poderão muito bem ser lembrados como início da era ciborgue. Conectando esta afirmação com o início da minha apresentação, talvez de um modo um pouco tardio, cerca de 35 anos depois da primeira publicação do Manifesto Ciborgue, estejamos experimentando aqui no Brasil o que Harue pressentiu no contexto dos Estados Unidos, ou seja, estamos experimentando o avanço quase inexorável da ciência, da tecnologia e da tecnociência como um todo para o âmbito da vida. Segundo Harue, enquanto a biotecnologia, a engenharia genética constituem os nossos corpos, as tecnologias de informação são compreendidas como possíveis repositórios de libertação, inclusive, das mulheres, mas não apenas das mulheres. E ela faz uma referência a Sede Plant, uma professora da Universidade do Warwick, justamente porque ela vai trabalhar esta ideia de ciberfeminismo. Então, notem que o Manifesto Ciborgue, publicado originalmente em 1985, reverbera novamente sobre nós, isolados pela pandemia provocada pelo Covid-19, na medida em que nós percebemos pelo menos parcialmente aliviados do isolamento pelo uso dessas tecnologias de informação e de comunicação. Haraway visualiza sobremaneira este potencial da tecnologia de informação quando afirma que ela nos permite formas inteiramente novas de subjetividade. Na medida em que o dualismo entre o natural e o artificial se funde nessa imagem de ciborgue, o natural, nesse caso, poderia evidenciar um processo de naturalização, sugerindo, como natural, aquilo que o mundo é, não podendo ser alterado, tal como nas relações desiguais entre os seres humanos. No entanto, segundo Haraway, encontramos-nos novamente diante de uma tensão entre o natural e o artificial nessa imagem do ciborgue, definido por ela como sendo, e peço a gentileza que acompanhem a leitura, um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social, mas também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa constituição política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. Então, considerando a hibridização entre o natural e o artificial, a dificuldade de formar certas bases de solidariedade a partir de concepções naturalizadas, pois, segundo Harway, a nomeação, a classificação resulta em diferença e também em exclusão. Desse modo, a autora justamente encontra nessa imagem de ciborgue, neste híbrido de máquina ou de tecnociência, se quiserem, e de organismo, que seria a parte da natureza, o entrechoque de realidades que são, por si mesmas, contraditórias, tais como colonialismo, patriarcado ou mesmo a própria linguagem do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Neste sentido, a tecnociência, em suas consequências expandidas para a cultura, forma, então, esse meio que é, ao mesmo tempo, artificial e natural, a partir do qual representamos, então, nossa identidade, a nossa autocompreensão, e estruturamos, também, as nossas ações por meio da agência, pois nós estamos, segundo Harway, dolorosamente conscientes do que significa ter um corpo historicamente construído. Isolados, não apenas fisicamente, mas também pelo esforço de autocompreensão e de autodeterminação, no contexto que nos incentiva à busca de identidades, a imagem do ciborgue apresenta-se como possibilidade de, por um lado, explicitar as relações de reforço mútuo entre ciência, tecnologia e sociedade, e, por outro lado, possibilitando a formação de uma frágil coalizão. De forma que nos capacita a afirmar que, mesmo isolados, nós não estaríamos totalmente sozinhos. Estamos, em certo sentido, todas e todos buscando compreender retrospectivamente os impactos da tecnociência na cultura e na condição humana, na medida em que o Manifesto Ciborgue de Harway acentua, no contexto do século XX, a necessidade de compreendermos as próprias tecnologias, como indissociáveis da cultura capitalista ocidental, especialmente a partir das políticas de desenvolvimento oriundas a partir da Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, nos permitindo, então, novas e criativas formas de autocompreensão. Então, notem, a partir do século XXI são várias as sensibilidades que acabam emergindo. A partir do dualismo entre o natural e o artificial, a obra o Manifesto Ciborgue de Dona Harway nos coloca, podemos afirmar, justamente diante de questões de identidade, de reconhecimento, que são operacionalizados por uma estrutura tecnocientífica, embora esta mesma estrutura científica e tecnológica permaneça, por vezes, invisível. A parte, então, que era objetivo dessa apresentação, que era justamente afirmar de um modo bastante próximo, não apenas da materialidade que nos estrutura, mas igualmente desse substrato da subjetividade que interage e é alterado também pela ciência, pela tecnologia. Não se trata, no entanto, de criticar, me parece, a ciência e a tecnologia, visando a um retorno a uma condição anterior em que esse natural e esse artificial estivessem nitidamente separados. Notem assim que a proposta de Harway nos leva, entre outras coisas, a que percebamos o quanto nós fomos transformados pela ciência e pela tecnologia. Então, notem, aqui eu vou fazer um brevíssimo paralelo com um autor coreano chamado Byung-Chun Han, não sei se todos os conhecem, mas de qualquer maneira, o Byung-Chun Han ao tratar das tecnologias de informação, já que esse ponto é um ponto relevante para a dona Harway, dessa perspectiva, então, da libertação, da nossa capacidade de libertação a partir das tecnologias, mas de qualquer forma, Byung-Chun Han nos mostra que a informação a comunicação nos traz essa ideia justamente de que até mesmo a nossa capacidade de reflexão profunda é impactada pelo constante fluxo das informações, pela constante mudança do foco da nossa atenção. E, no entanto, na sua caracterização da sociedade e do desempenho, Han considera que produzimos indivíduos esgotados, cansados devido à exploração que realizam em relação a si próprios, que ele denomina, então, como sendo sujeito do desempenho. Como nós podemos notar, Harway e Han são exemplos de pensadores que elaboram tanto o entusiasmo em relação às tecnologias que são produzidas, mas que também pensam igualmente nas consequências destas mesmas tecnologias para a autocompreensão e para a agência humana. Então, notem que se mostra justamente a partir da configuração desse programa beiconiano como um controle da natureza que alcança também a sociedade orientada pela tecnociência, nós poderíamos começar a pensar existem alternativas e aí eu já passo a apresentar, portanto, duas pequenas utopias que eu falava anteriormente da utopia que ao mesmo tempo ajuda a compor o imaginário do que seria o programa beiconiano, mas eu vou colocar aqui duas utopias que compõem o nosso imaginário social juntamente com essa ideia então de uma plasticidade dos seres humanos. Essa plasticidade ela é acentuada pelo próprio desenvolvimento das tecnociências. Eu abordo então muito brevemente e essa parte ela vai ser realmente mais breve do que a anterior as utopias animalista e transhumanista. A partir da obra de Francis Wolff que se chama três utopias contemporâneas mas como dito eu vou abordar apenas duas. Segundo Wolff então no século 21 não existiriam mais utopias capazes de formar coalizões e no entanto lembre-se que Haraway considera que a imagem do ciborgue poderia na verdade capitanear essas coalizões mesmo que essas coalizões sejam compreendidas como frágeis. Segundo Wolff então a partir da segunda guerra mundial o desenvolvimento dos direitos sociais que dizem respeito portanto a algum tipo de prestação pelo poder público por exemplo em relação à saúde em relação à educação em relação ao trabalho. Nós buscamos assim diferentes modos de reconhecimento o que faz com que segundo Wolff não tenhamos mais que nos realizar por e na comunidade política e não aspiramos mais nos confundir com ela. Nessa justamente busca entre identidade e reconhecimento Wolff admite tal como Haraway e Han a inter-relação contínua com a tecnociência a afirmar mesmo a partir de uma vaga noção de humano nessa inter-relação entre o natural e o artificial entre o animal e a máquina duas utopias que seriam então geradas a partir de uma ideia de infra-humano e a partir de uma ideia de supra-humano. Então em relação à utopia pós-humanista ou trans-humanista nós poderíamos colocá-la então como sendo esse projeto de melhoramento infinito das capacidades físicas intelectuais e morais dos seres humanos. Então tem toda essa convergência das nanotecnologias biotecnologias informáticas ciências cognitivas. Então notem que o objetivo é justamente de superação do envelhecimento biológico e também da própria condição da mortalidade. que dariam então origem ao que se está supondo como sendo esses pós-humanos. Mas notem que na verdade desde o século XIX o progresso técnico e científico especialmente o biomédico permitiu então a melhoria das condições de existência humana e no entanto a utopia pós-humanista ao buscar justamente a superação das limitações da condição natural considera que a libertação só será possível por meios técnicos. do ponto de vista da medicina por exemplo ela é compreendida não apenas como uma prevenção e como cura mas estaria também centrada no melhoramento e assim a utopia começa então a partir do momento em que se melhorar as funções naturais e não apenas se pretende então corrigir as disfunções causadas pela idade ou por certas deficiências. Supõe-se então um construtivismo tecnológico que poderia ser caracterizado então por uma espécie de criação de um vivente mecânico criar a animalidade a partir do biótico simular o humano pela informática da linguagem pela inteligência artificial pelas neurociências. Então nota que nós estaríamos justamente quando falamos de pós-humano falando também de uma superação do humano. Então agora muito brevemente vamos falar da utopia animalista que é colocada então a partir do polo do infra-humano. A utopia animalista é definida então pela ideia de libertar os animais. A humanidade do futuro ela não utilizará mais os animais ou os produtos derivados deles para satisfazer as suas necessidades seus desejos e seus caprichos. Paralelamente então libertar os animais não humanos compreende-se então como uma forma também de libertar a humanidade em relação a si próprio. Então notem justamente que a ideia fundamental é uma ideia de anti-especismo que é colocada obviamente pelo filósofo australiano Peter Singer numa ideia de que não existiria portanto uma diferença essencial entre o homem e os outros animais. Eu não gostaria de invadir demais o tempo disponível para a minha fala e disponibilizar também a fala para a professora use mas é importante ressaltar apenas a modo de finalização justamente a ideia de que segundo Haraway muito embora nós estejamos então implicados na tecnociência a tecnociência ela está em tudo na contemporaneidade mas ao mesmo tempo ela não é tudo. Então já no final da minha apresentação eu apresento justamente a ideia de que essa emergência dessas novas sensibilidades elas nos mostram por um lado então a relação com essa ideia de uma condição humana justamente como interação da tecnociência mas também por outro lado se nós levarmos em consideração a utopia animalista as condições também de vida animais. Então notem que a partir dessa pequena proposta de uma interação portanto entre a ciência e os valores entre a epistemologia feminista e o ponto de vista situado nós teríamos então a ideia de uma objetividade forte justamente porque ela parte das perspectivas menos valorizadas na atualidade pelo sistema que eu caracterizei como sendo um sistema hegemônico. Então essa imagem do ciborgue em 2020 ela vai justamente nos demonstrar talvez que a tecnociência em sua interação na formação da cultura ela desborda então os estritos limites justamente do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então muito obrigada professor Ney obrigada a todas e todos pela paciência e peço mil perdões se eu ultrapassei muito o tempo que me havia à disposição. Tá ótimo. O perdão é sempre disponível professora. Agradecemos muitíssimo maravilha agradecemos e não se preocupe quanto ao tempo. mas eu o passo imediatamente eu convido a professora Ilse Zirbel e a professora Ilse a professora Ilse é graduada também eu vou aqui valorar a sua a sua formação que eu achei bastante genial porque você vai em vários domínios né você é graduada em história você é graduada em teologia né você é mestre em sociologia pela UFSC com uma dissertação sobre estudos feministas e estudos de gênero do Brasil obra trabalho pioneiro e a sua tese de doutorado também na UFSC agora em filosofia né com o professor Darley Dallagnol e a sua tese sobre uma teoria político feminista do cuidado né e agora você nesse momento está continuando o teu trabalho como pós-doutorado na UFSC então seja muito bem-vinda Ilse satisfação recebê-la e a palavra está contigo muito obrigada Rony quero agradecer muito ao convite também estão me ouvindo né tá tudo certinho sim tá tudo ótimo tá então tá também quero agradecer muito ao convite a Débora o Rony e o pessoal que está aí na equipe de apoio né então gostaria de dizer o seguinte justamente a apresentação que eu vou fazer para vocês é de algo que surgiu como em paralelo em paralelo ao meu doutorado no meio da minha pesquisa do doutorado né e que tem a ver de alguma maneira também com o que a Débora e a Luciana nos apresentaram hoje né e coloquei como título essa questão como pensar o mundo a partir de um outro sujeito isso vocês vão compreender em seguida porque no pano de fundo eu tenho para mim a questão da autoridade epistêmica então minha questão de fundo é a questão da autoridade epistêmica que é uma que é uma discussão sobre os conteúdos que nos são apresentados dentro das disciplinas qualquer disciplina seja lá na ciência na história né que tem a ver com a escolha dos conteúdos com quem nós vamos ouvir quem nós vamos valorizar porque uma determinada pessoa tem um status específico né de porque que o que ela diz vale enquanto que outras pessoas ou outros tipos de conhecimento são desqualificados essa questão está atrelada a esse problema né da autoridade epistêmica então ela tem a ver com os campos de produção de conhecimento quando nós nos perguntamos quem nos representa na produção do conhecimento né poderíamos fazer essa pergunta da autoridade epistêmica dessa maneira também quem nos representa na produção de conhecimento e por que a autoridade epistêmica ela é aquela como falei né que no final das contas escolhe o tipo de conteúdo que nós vamos estudar os assuntos que nós devemos considerar importantes quem pode falar desses assuntos os sujeitos que vão ser credíveis né a maneira que o material deve ser pesquisado esse tema que foi escolhido a maneira como ele deve ser pesquisado que tem a ver com o método os estudos feministas que é o campo que eu tenho trabalhado tem questionado essa questão da autoridade epistêmica não só quem né que escolhe os temas mas também os temas que são escolhidos como consequência disso né e quem é que pode falar desses temas e também como eles devem ser pesquisados tudo isso é questionado de alguma maneira pelos estudos feministas por quê porque os estudos feministas exploram as maneiras pelas quais o gênero e outras relações sociais de tipo hierárquico influenciam essa atribuição de autoridade epistêmica né e também os estudos feministas procuram considerar o impacto disso sobre os modelos gerais de conhecimento como é que isso afeta a distribuição de conhecimento e de ignorância na sociedade um exemplo da ignorância é quando determinado tema é escolhido e quando determinado tema não é escolhido certas coisas não são exploradas e que são e que podem ser de grande interesse para uma grande parte da humanidade por exemplo né a questão os estudos feministas então tentam lidar com esse problema da autoridade epistêmica porque tenta pensar percebeu né ou percebe que determinados sujeitos tem sido excluídos da produção de conhecimento em especial mulheres a população negra também a população indígena né determinados conhecimentos foram desqualificados por uma certa linha de produção a partir da modernidade né uma linha de produção de conhecimento então há a percepção de uma injustiça que tem sido protagonizada né por essa linha e dessa exclusão então mas há uma pergunta sobre o impacto disso na nossa produção de conhecimento nos nossos modelos gerais de conhecimento né como isso afeta os nossos modelos então os estudos feministas têm se preocupado tanto com o que está sendo produzido como com o que está sendo deixado de fora por isso há uma há uma certa importância também sobre a epistemologia da ignorância ou estudos sobre a epistemologia da ignorância na sociedade né Débora falou sobre o ponto de vista situado né que é uma que é a partir dessa desse conceito dessa percepção da injustiça que os estudos feministas começaram a trabalhar também com essa ideia de ponto de vista situado e escolhe um objeto ou um grupo social para prestar atenção e esse grupo social são as mulheres né quais são os temas importantes para mulheres o que mulheres têm a dizer quais são as experiências que mulheres têm nas nossas sociedades ou tiverem sociedades passadas né em busca de uma objetividade forte ou seja em busca de uma compreensão ampliada do mundo porque inclui nessa compreensão ampliada o ponto de vista também das mulheres né e não só o ponto de vista dos homens que foram a maioria na produção de conhecimento então há uma crítica nos estudos feministas sobre o que nós chamamos de androcentrismo que foi essa centralização nós vimos isso no material da Luciana né quando ela começa a última imagem dela é uma imagem bastante impactante não só é um corpo de uma mulher sendo explorado com ela morta como todo o entorno desse corpo é de homens uma ciência que acabou sendo majoritariamente masculina né os seus personagens seus atores sociais são homens e muitas vezes os seus objetos são os temas escolhidos pelos homens né então há o que nós dizemos nos estudos feministas uma falha dupla por conta desse caminho que foi tomado pela ciência né a falha dupla da exclusão das mulheres como produtoras de conhecimento e a exclusão das mulheres como objeto de pesquisa ou seja do universo das experiências das mulheres né que foi deixado todo o universo que foi deixado de fora então essa isso me levou ou leva os estudos feministas a pensar e a trabalhar com os mesmos objetos da filosofia das ciências né mas muitas vezes com perguntas diferentes ou com olhares diferentes né com questionamentos a partir do lugar desse sujeito situado que são as mulheres né mas também leva-se em consideração né essa produção das mulheres então nós dizemos que em sociedades androcêntricas isso é uma palavra grega né que o centro é o andros pro português nós poderíamos dizer machocêntricas talvez com tradução de androcêntrico né muitas pessoas utilizam a palavra patriarcal né nesse tipo de sociedade o corpo e as experiências dos homens são considerados superiores aos das mulheres né a Luciana nos mostra nos mostrou de alguma maneira como o campo da ciência já foi ou como a pessoa e as experiências das mulheres já foram importantes né e eu pretendo trabalhar apresentar pra vocês mais ou menos de como é que nós estamos hoje né essa situação pós domínio tão fortemente pelos homens nos campos em vários campos de pesquisa né então as mulheres acabaram sendo consideradas menos confiáveis né ou a gente diz instáveis como fonte de uma fonte confiável de produção de conhecimento né dizemos que o papel da pessoa na reprodução é uma das chaves explicativas pra como isso aconteceu né no artigo que foi indicado pra vocês como leitura pra essa aula eu exploro isso um pouco mais né com essa questão de homens e mulheres no papel da reprodução não exploro tanto a chave explicativa disso né vocês terão que procurar em outros em outros artigos também tem alguns artigos discutindo isso né pra compreendermos como é como é que chegamos a essa situação né pra essa forma como a mulher está posicionada socialmente como inferior né e que condiciona na verdade o desenvolvimento da nossa identidade e que produz privilégios mais privilégios para alguns grupos de homens então o que eu pretendo apresentar pra vocês é uma espécie de exercício de reflexão sobre simultaneamente sobre as desigualdades de gênero né nas nossas sociedades contemporâneas mas tomando especificamente um um tipo humano dessa sociedade que é uma mulher mas é uma mulher experimentando algo que na espécie humana só mulheres experimentam que é a questão da gestação todas as outras ou inúmeras outras a grande maioria das outras experiências humanas são partilhadas entre homens e mulheres mas a gestação é experimentada apenas por mulheres então é um aspecto da nossa espécie da humanidade que é vivido só pelas mulheres né então é um exercício também de identificar essa experiência da gestação como um campo inexplorado da produção de conhecimento a Luciana apresentou todo um imaginário que trabalhava com a ideia da produtividade ou da produção da vida né da germinação etc pautada no olhar sobre o corpo das fêmeas das variadas espécies e não só da espécie humana né que é o processo de gestação e também de parir mas nesse momento seria como pensar essa experiência da gestação a partir já dos conhecimentos que nós produzimos por exemplo na filosofia né então temos um campo inexplorado de conhecimento sobre a condição humana por outro lado nós também podemos pensar a sociedade né as nossas questões políticas e sociais se o nosso sujeito para essas teorias não fosse o sujeito que a modernidade nos apresentou que é um sujeito abstrato que é um sujeito racionalmente voltado para si mesmo que coloca os próprios interesses ele é autocentrado né os próprios interesses estão no centro todas as teorias contratualistas pensam isso né são em geral parecem ser sujeitos masculinos com toda autonomia que ninguém basicamente depende dele ele é autossuficiente e autônomo né e ele faz esses contratos sociais e dirige a política a religião a ciência e a economia como seria a sociedade se esse sujeito fosse uma mulher grávida ao invés do ser humano do homem autônomo né então é um exercício para pensar desta maneira então pensar as experiências das mulheres em especial o fenômeno da gestação esse fenômeno da gestação no artigo que eu mandei para vocês eu tenho estruturado mais ou menos de duas maneiras a primeira parte que é a que eu dei mais atenção pensa a questões éticas e políticas e a segunda parte pensa um pouco o que nós chamamos de ontologia e a questão da fenomenologia né mas neste momento nós pensamos a mulher grávida como uma espécie de sexo frágil na verdade a mulher é pensada como o sexo frágil né e quando ela está grávida ela é pensada como ainda mais frágil né então como algo ou alguém a ser protegido esse imaginário todo formado em torno da mulher né é parte da explicação para os privilégios que os homens têm por exemplo no campo das atividades de cuidado os homens cuidam muito menos recebem muito mais cuidados de mulheres em especial e as mulheres são as que arcam com a grande maioria dos cuidados de todo mundo por exemplo dentro de uma família né e recebem uma parte menor desses cuidados bom com certeza se nós formos ir fazer esse exercício imaginativo nós temos nós acabamos imaginando um mercado de trabalho ou uma estrutura econômica bastante diferente porque a gestação ela é o início de um processo que tem a ver com a socialização dos novos seres humanos né ou seja algo que não é simplesmente atrelado à gestação a gestação é o início desse processo então quanto tempo leva essa socialização de novos seres humanos quantas pessoas estão envolvidas nesse processo quais são os recursos envolvidos né e quais são as prioridades se nós pensarmos em torno disso nós temos como imaginar que o mercado de trabalho acabaria sendo estruturado de uma outra maneira se ele pensasse na situação específica de quem gera e cuida e socializa os novos seres humanos se essa fosse a prioridade das sociedades né e se nós ouvirmos as narrativas das mulheres que são as nossas especialistas nesse momento por causa da atribuição que nós damos às mulheres do cuidado né então são as mulheres em geral que tem a experiência de socializar tanto no campo educativo tanto no campo da saúde em geral são as mulheres que cuidam do ambiente doméstico das pessoas claro que em casos graves elas são encaminhadas aos hospitais e ainda assim em geral são times e times de mulheres que atuam como enfermeiras né se nós formos ouvir as narrativas das mulheres que cuidam e perguntássemos o que é realmente importante é todo um campo de trabalho sendo desenvolvido que é o campo da serviço cuidado né esse campo nos diz que faz parte do raciocínio por trás dessas atividades né manter a vida manter a vida da pessoa que foi gestada e que está sendo socializada né desenvolver as capacidades dessa pessoa durante esse processo né e de socializá-la seriam coisas que nós ouviríamos se nós fôssemos prestar atenção nas narrativas e nas experiências das mulheres né se nós agora olhamos para um outro ponto que não é o ponto do mercado da política da socialização de seres humanos né um outro campo que a filosofia também presta atenção que é o campo da produção da subjetividade ou da ontologia né nós poderíamos dizer que há uma subjetividade desafiadora no processo de gestação né nós nos perguntaríamos também por exemplo o meu slide está bagunçado ele né ele está vindo inteiro e eu tinha projetado para ele chegar em parte então eu comecei com o título que está no alto mas na verdade eu queria antes disso me perguntar e nos perguntar de como seria a ciência né quais seriam os valores que nós escolheríamos como centrais se o centro do nosso pensamento no centro do nosso pensamento estivessem as mulheres em especial uma mulher grávida o que é central para a humanidade a partir desse lugar desse sujeito social né e quais seriam as ferramentas os instrumentos tecnológicos ou técnicos considerados importantes a eficiência seria o mais importante ou a manutenção da vida seria o mais importante por exemplo né então quais seriam os instrumentos que nós escolheríamos se os objetos ou se a maioria da sociedade a maioria dos cientistas por exemplo fossem mulheres agora sim entrando no campo da subjetividade né algumas filósofas e não só filósofos já tem feito esse exercício uma delas é a filósofa estadunidense Iris Young né que diz o seguinte que o corpo grávido ele sugere a possibilidade de uma experiência muito diferente daquela que Descartes pensou da relação entre mente e corpo também sugere uma experiência muito diferente da que muitos psicólogos como Freud também tem pensado entre a relação do self e o outro ou da relação do self com o mundo é um tipo de experiência a gravidez é um tipo de experiência na qual o self é levado a refletir sobre si mesmo como dividido ou duplicado ou descentrado no momento da experiência da gravidez a mulher começa a perceber que o corpo dela que a pessoa dela é parece duplicado ou ele é muito difícil pensar só em si é muito difícil ser um ser individualizado durante esse processo durante essa experiência então a Yang vai dizer que as próprias entranhas o próprio corpo ele é pensado como seu e como não seu ele é o próprio corpo ainda mas há um outro self um outro ser nele também então é uma experiência muito complexa e interessante interessante há outras autoras como Adriane Rich que vai dizer que essa experiência cria inclusive uma noção diferente de espacialidade uma pergunta de onde é que começa um corpo e onde é que ele termina onde é que começa o meu corpo ainda é meu corpo o ser que está dentro de mim ou dentro e fora como algo contínuo e não polarizado a socióloga Imo Gentiles uma outra pessoa que tem produzido material e pensado sobre isso ela pensou a dicotomia entre sujeito e objeto ela diz que essa separação de sujeito e objeto também não se sustenta durante a experiência da gravidez ou na experiência da gravidez diz que se é simultaneamente sujeito e objeto durante essa nessa experiência então ela usa isso para pensar alteridade indivíduo autonomia ela diz que a unidade do sujeito se desentrega desintegra durante essa experiência já que o sujeito se divide em dois e esta autora que a filósofa Maya Sitzinska ela recentemente também tem feito pesquisas e pensado tem pensado essa questão da ontologia e ela pensa essa questão a partir da biologia na verdade e ela diz o seguinte se conseguirmos organismos sujeitos como independentes como é que pode haver o fenômeno da gravidez se nós concebermos os organismos como estritamente singulares ou estritamente duais ela acha que também não pode haver o fenômeno da gravidez ou se nós concebermos os organismos como sempre existentes então a partir da biologia ela vai pensar justamente o corpo grávido como um organismo e não como um indivíduo ou não como dois indivíduos ela pensa ele como um organismo um organismo que acomoda tanto seres autoconscientes como não conscientes dá pra ver a imagem da biologia na reflexão dela ou uma subjetividade e dois corpos já que nós temos já que nós temos um ser não autoconsciente que ainda não tem subjetividade até um determinado ponto ou duas entidades orgânicas independentes também é uma maneira de pensar então por isso que ela pega o modelo da ontologia da biologia porque ela vê nesse modelo um potencial teórico para um objeto que se divide em dois e ao mesmo tempo permanece coerente com ele mesmo então ela tem pistas da biologia e nós podemos nos perguntar como o mecanismo pelo qual a sociedade se reproduz a gravidez não é de modo alguma questão privada mas é peculiarmente suscetível à intervenção e ao controle social a pergunta que eu fiz no começo o que eu coloquei no começo sobre ou talvez eu não fiz e estava pensando ela durante a apresentação da Luciana como nós chegamos nessa situação em que mulheres são profundamente controladas foram colocadas deslocadas para o âmbito do privado no início das universidades as mulheres não podiam frequentar a universidade então nós saímos de um ponto em que havia um status e uma relação muito forte entre as mulheres e a criação do mundo ou a criação das coisas até a exclusão total e isso tudo é uma questão de controle social e que a chave que eu tenho para pensar isso tudo tem a ver justamente com esse aspecto procreativo das mulheres e esse controle essa tentativa de controle dessa capacidade produtiva e criativa e procreativa das mulheres explica por exemplo porque fetos tem tido muitas vezes mais direitos do que a própria mulher em alguns casos em algumas discussões ou sobre os discursos sobre o corpo e a mulher que tipo de pessoa é a mãe que muitas vezes tem a própria subjetividade suprimida os desejos sexuais de uma mãe por exemplo não são tematizados nós não vemos a mãe como uma mulher adulta que tem agência nós vemos ela de uma determinada maneira podemos pensar as expectativas sobre esse corpo grávido essa imagem da Pampers tem essa é uma imagem que eu coloquei escolhi por conta dessa questão de qual é a expectativa que nós temos sobre uma mulher grávida na verdade a expectativa é sobre a criança já sobre como ela vai atuar a partir do momento que a criança nasce temos questões sobre o corpo da mulher grávida ter sido entregue à medicina tudo que a medicina tem feito e explorado ou a classe médica tem feito ou explorado essa imagem de baixo é sobre a quantidade de agulhas ou de injeções que uma mulher que não pode conceber se submete ela é submetida a essas tantas injeções para produzir para poder chegar a engravidar ao invés de nós e se não é a maternidade que está em cena apenas porque ela poderia adotar também mas todo o que virou a gestação o foco parece estar no bebê muito mais do que na mulher a questão da invasão corporal que as mulheres vivenciam a Iris Yang diz uma frase muito interessante se é aceitável por exemplo que as mulheres sejam tocadas das maneiras que são tocadas nas circunstâncias que são tocadas que por homens por exemplo que elas não escolheriam para que as tocassem homens desconhecidos dessa maneira foi o que é como a ciência foi transformada a medicina foi transformada dessa maneira então elas perguntam se isso é aceitável nós já não nos questionamos mais sobre isso então como o meu slide se bagunçou eu fiquei um pouco nervosa na apresentação eu vou recapitular ela antes de terminar a minha ideia central nós somos dominados por um tipo de sujeito na nossa produção teórica esse sujeito foi produzido por um grupo de homens em especial por um tipo de ciência que foi ao longo do tempo se tornando muito masculina que ao longo do tempo foi excluindo as mulheres então hoje há uma tentativa de nós trazermos isso de volta com questionamentos com novos temas e esse é um exercício de imaginar se o caminho tivesse sido outro ou um exercício que nós ainda podemos fazer pensando se nós escolhermos um outro tipo de modelo que modelo seria poderia ser uma mulher grávida por que uma mulher grávida porque é algo ainda não explorado porque essa é uma experiência da humanidade ou da nossa espécie que é que pode nos trazer surpresas ou nos fazer conhecer o nosso mundo de uma maneira que nós ainda não exploramos e porque pode inclusive trazer consequências para o nosso âmbito político e social por uma série de questões nós poderíamos considerar esse exercício válido e em especial por conta dessa questão também apontada pela Euselin Kimma que diz o seguinte as perguntas referentes ao processo de gestação são de certa forma perguntas sobre a estrutura da nossa realidade então a Euselin diz o seguinte todos nós somos o resultado de uma gravidez e pensar cuidadosamente sobre a gravidez está no centro também da compreensão do que nós somos então justamente porque não é uma área muito explorada eu julgo que isso seria fascinante de ser mais explorado por nós né então é isso obrigada e peço desculpas pelo atropelo e acho que consegui ficar no tempo é maravilha perfeito professora Eus muitíssimo obrigado por essa reflexão de uma pertinência maior que me permita dizer isso mas eu acho que a sua pergunta ela é realmente fundamental e as autoras que você traz são extremamente pertinentes para pensar isso e é fascinante né fascinante é fascinante porque é realmente algo assim que a gente não levou em consideração ainda e pode ser um campo muito interessante de descobertas como você bem colocou Neus é algo humano que pertence à humanidade e muito pouco explorado nesse aspecto que você destacou tem todo um campo portanto tanto de ações práticas quanto de ações reflexivas que está em aberto teóricas genial então nós tivemos três reflexões extraordinárias de certa maneira permeando um longo período histórico né então eu acho que tivemos aqui e voltamos daqui a 20 minutos para conversar com os nossos estudantes para questões e também para conversar aqui entre as professoras e que eu acho que tem um diálogo muito interessante também que pode ser estabelecido então eu mais uma vez eu agradeço eu agradeço a professora Luciana e eu agradeço enormemente a professora Débora então em 20 minutos nós retornamos agora são 10 horas e 40 minutos portanto 11 horas nós estamos de volta tá bom então até até daqui a pouco bom retornamos para nossa aula sejam novamente bem-vindos e vamos agora então passar para o segundo momento momento é extremamente interessante que é uma das questões que é o momento do debate vocês ficam muito à vontade para elaborar suas questões às professoras assim como as professoras também fiquem muito à vontade para se questionar para fazer reflexões é o momento aqui realmente de aprofundarmos e esclarecermos pontos eu vou então começar a a colocar as questões e a primeira questão é da Carla Krupsak perdoe Carla se eu não pronuncie adequadamente a Carla pergunta o seguinte bom dia excelentes reflexões gostaria de perguntar para a professora Luciana como podemos tentar buscar retomar o paradigma feminino na ciência atual que atitudes podemos fomentar neste sentido o que pergunta a Carla professora Carla acho que excelente pergunta né eu acho que como eu disse quer dizer não se trata é claro de de resgatar algo que foi perdido se trata disso mesmo porque obviamente né nós tínhamos outros problemas na antiguidade nós tínhamos outra visão de mundo que portanto é impossível nós resgatarmos quer dizer não se trata disso eu acho que a filosofia ela é grandiosa como instrumento de pensamento porque com ela a gente pode ressignificar as diferentes épocas então quando eu me volto pra tradição alquímica quando eu me volto pra tradição médica antiga e etc não é como eu disse pra pra aplicar isso hoje em dia o que seria uma uma buice mas é pra ressignificar isso nos nossos dias né então eu te eu te eu te daria alguma alguns exemplos de coisas que passam na minha cabeça né imagine você Carla se nós não fôssemos frutos do dualismo cartesiano por exemplo mas fôssemos frutos do monismo espinozano espinoza diferentemente de decarte ele não propõe uma dicotomia entre pensamento e matéria ele mostra claramente que nós somos expressão da natureza portanto desde o âmbito mineral vegetal e animal todos nós estamos no mesmo barco todos nós somos expressão da própria natureza com as devidas diferenças eu acho que o pensamento alquímico ele propõe uma visão muito mais integral orgânica de natureza naquela que você ainda não tem dicotomias profundas e mais do que isso Carla você tem uma perspectiva e é por isso que eu tentei enfatizar o loco feminino o locus da mulher porque você tem uma matéria ativa você tem algo vivo então não é simplesmente que eu jogo fora porque eu não tenho para onde jogar fora o fora é o dentro eu vou descartar onde se é a minha terra se é algo vivo percebe? então eu acho que a contemporaneidade esse tipo de perspectiva ela pode nos ajudar a resgatar uma visão que portanto faríamos pensar de fato em sustentabilidade em respeito em integridade em organicidade que são valores que a ciência moderna e a ciência contemporânea perderam a gente sabe que o que vale é o imediatismo o que vale é o descarte o que vale é o capital o que vale é o controle então essa perspectiva feminina como eu chamo desculpa que tem um cachorro aqui latindo é o meu pano essa perspectiva feminina ela pode nos trazer uma visão ativa cuidadosa no qual você lidar com esse outro é lidar com algo vivo com algo portanto que merece cuidado isso significa repensar a natureza repensar o que é a matéria repensar o nosso lugar nessa natureza então eu trato para finalizar Carla eu penso que nós teríamos que para usar uma citação que eu adoro o projeto do Nietzsche transvalorar os nossos valores eu acho que o problema não é a ciência tá certo o problema é nós pensarmos nos valores que guiam essa ciência então como bem colocou a professora quer dizer que valor é esse é um valor abstrato é um sujeito epistêmico masculino que valor é esse que subjaz a ciência ora olhando para esses outros paradigmas para essas outras visões de mundo a gente percebe que a gente pode propiciar uma ciência guiada por outros valores valores que sejam condizentes com o bem comum com o bem de todos e aí sim a democracia a igualdade a sustentabilidade a sustentabilidade e deixar um pouco de lado a questão do controle do masculino do capital enfim de todas as coisas que a gente sabe que infelizmente guiam e sustentam a nossa ciência eu falaria muito rapidamente por aí Carla é maravilha Luciana muito obrigado eu acho que lança a luz e acho que o seu cão também acaba nos dá um exemplo maravilhoso porque não basta desligar o cão a vida não se desliga é incontrolável então a continência está aí exato não tem como exato desculpa perdão essa mas eu achei o cão genial vamos então agora Carla depois se você quiser reagir também você fique à vontade eu passaria agora primeiro por um comentário da Inês e depois para uma questão da Inês e do Ricardo que acho que daria para a gente englobá-la primeiro a Inês Tonelo faz o seguinte comentário interessante eu estou citando a Inês interessante a mulher continua sendo dissecada quando lhe é negado o pleno direito de participação com igualdade de direitos inclusive na igualdade de remuneração no trabalho por exemplo a mulher a mulher continua sendo dissecada quando tem seus direitos violados quando lhe é negada sua inteligência tanto quanto do masculino sua cor sua posição social enfim quando lhe é negada a condição de mulher como capaz tanto quanto a todos é preciso pensar então depois vocês três poderiam reagir a esse comentário profundo da Inês mas a Inês continua e faz uma questão para a professora Débora professora Débora sua calma é contagiante e o conhecimento é brilhante chegaríamos ao pleno respeito aos animais isso seria possível como realmente é utópico e aí eu adianto já uma questão do Ricardo porque tem a ver com isso mas eu posso repetir depois o Ricardo reage da seguinte maneira toda vez que eu ouço a palavra utopia tenho calafrios eu também Ricardo eu acho que é uma questão complexa né porque para mim diz o Ricardo toda utopia é a semente de uma distopia é uma percepção muito pessimista a mim diz o Ricardo então vamos reagir a essas questões professoras professora Débora mais especificamente a essa pergunta e aí depois a gente retoma podemos fazer assim? pode ser sim obrigado Inês obrigado Ricardo pelas perguntas eu estou achando muito bacana essa reação vocês me considerarem calma porque na verdade a gente fica uma pilha de nervos quando a gente vem fazer a apresentação por mais que a gente estude bastante prepare sempre acontece alguma contingência de fato mas obrigada pela sua observação e mais especificamente em relação à pergunta veja só eu queria relembrar algo que a professora Yus na verdade mencionou na apresentação dela que na verdade vamos pensar assim de um ponto de vista então de que a mulher ela teria sido historicamente colocada como primordialmente centrada no âmbito privado e portanto no cuidado seja em relação aos filhos seja em relação ao marido seja em relação aos doentes seja em relação às pessoas mais velhas da família isso tudo na verdade é por um lado um lugar que lhe foi estabelecido mas que também vai gerar certas consequências do ponto de vista do seu lugar no âmbito então social no âmbito político no âmbito da fala no âmbito da produção do conhecimento então mas veja só quando a gente fala de epistemologia feminista a gente fala de uma perspectiva que na verdade ela não deve ser confundida como uma perspectiva feminina porque na verdade a epistemologia feminista ela vai abordar a condição humana a partir de um pressuposto que na verdade é que esse patriarcado esse capitalismo todas essas relações desiguais sejam elas oriundas de gênero sejam elas oriundas de raça sejam elas oriundas de uma outra qualquer situação histórica elas na verdade são colocadas como hipensílios ou como obstáculos para que de fato nós possamos então produzir conhecimento no âmbito público tá agora obviamente que nós não estamos dizendo portanto que uma perspectiva de epistemologia feminista ela privilegia apenas as mulheres ao contrário porque justamente o patriarcado o capitalismo ele acaba oferecendo também uma certa simbologia uma certa imagem também em relação aos homens então é por isso que nós costumamos chamar também a epistemologia feminista como a epistemologia interseccional exatamente porque vai levar em conta também outros elementos que não apenas a questão então da mulher porque existem de fato entre as próprias relações de gênero que eu acho que como bem exemplificado no caso da apresentação da professora da ilse nós temos então aí a questão de que as próprias relações entre os gêneros elas são afetadas por uma relação e agora vou tentar trazer isso novamente para o âmbito do conhecimento que é compreendido então como uma relação de controle que num primeiro momento observe bem se exerce justamente como um controle sobre a natureza mas que vai desbordando justamente ao longo dos séculos eu diria para um controle sobre a sociedade se nós pensarmos por exemplo na ideia de biopoder em Foucault nós temos exatamente essa passagem então de uma identificação de um controle que se daria originalmente então a partir de um controle experimental sobre a natureza mas que desborda também para uma tentativa ou uma produção efetiva de um controle em relação à sociedade então assim desculpa se eu não respondo exatamente a sua pergunta mas é talvez para também interagir um pouco com a apresentação da professora Luciana e com a apresentação da professora Ilze mas fico também à disposição para conversar mais um pouco posteriormente professoras vocês gostariam de reagir ao comentário a questão da utopia Ilze por favor liberei eu estava pensando essa questão da utopia é muito interessante que às vezes num momento histórico que nós estamos algo que essa questão dos animais nos parece algo se não impossível muito difícil mas em outros tempos históricos haviam outras questões que foram consideradas muito difíceis ou quase impossíveis eu uso exemplos às vezes que para nós talvez não seja mais tão forte que é o exemplo das mulheres poderem se separar dos seus relacionamentos oficialmente o exemplo do divórcio há um momento histórico em que isso não era imaginável em determinado grupo também era um tipo de em determinados grupos um tipo de utopia então eu vejo nesse momento muita movimentação tem crescido muito esse movimento de respeito à natureza como um todo incluindo o respeito pelos animais então não só o vegetarianismo cresceu muito em várias sociedades como o veganismo está crescendo que é uma proposta ainda mais difícil de viver o vegetarianismo chega a ser muito mais fácil de viver do que o veganismo mas tem crescido tem aumentado constantemente as discussões começam a aparecer as questões começam a aparecer e a afirmação dos veganos é que nós temos condições dada a tecnologia dada tudo que nós já produzimos como sociedade nós temos condições de viver sem ter que utilizar os animais por exemplo sem ter que sacrificar os animais para se alimentar deles é muito possível de forma saudável saborosa estou dizendo que sou vegetariana ainda não consegui migrar para o veganismo mas eu digo hoje que minha alimentação é mais saborosa hoje eu experimento muito mais tenho prazeres em muitos variados condimentos depois que me tornei vegetariana antes a minha alimentação era mais a carne era sempre o prato central então os sabores giravam em torno da carne em geral então e para mim que era alguém extremamente carnívora eu fui uma criança que não comia vegetais que não comia legumes não tinha prazer com os alimentos e hoje eu tenho prazer com os alimentos e esse prazer veio junto com o vegetarianismo então como esse grupo também tem aumentado eu não sei mais se isso é tão utópico é uma questão talvez de tempo histórico nosso tempo histórico é esse mas o fato de a gente conseguir imaginar um outro tipo de sociedade já significa que no fundo nós temos condições de implementá-la se nós conseguimos imaginá-la nós já vemos elementos podia ser mais ou menos assim isso que nós temos poucas ferramentas talvez pra imaginar isso já que vivemos um tipo de sociedade diferente que é que sacrifica os animais pra uma série de coisas cada vez mais nós temos elementos sintéticos materiais sintéticos pra fazer várias coisas ou utilizamos outros elementos da natureza então eu acho que a Marcia Tiburi em relação ao feminismo ela tem uma expressão que eu não vou lembrar mas é muito legal porque ela vê o feminismo como um tipo de utopia mas uma utopia realizável uma utopia um negócio que ela põe no campo da utopia por causa dos elementos que a gente mobiliza pra pensar isso que são que parecem às vezes tão extraordinários e tão incríveis que é como se nós estivéssemos nos teletransportando pra um outro tipo de mundo só que não são utopias criadas a partir do nosso mundo do nosso imaginário então elas são factíveis então eu desconfio que sei lá eu sempre digo que tenho vontade às vezes de viver mais uns cento e poucos anos pra ver no que vai dar isso tudo que a gente está pensando hoje será que daqui a 100 anos nós não estaremos mais sacrificando os animais já estaremos nos alimentando de outras coisas com mais frequência ou os que se alimentam de animais não ser vistos como bárbaros como a gente agora pensa em pessoas de outros tempos históricos que tinham outras práticas culturais e a gente os vê como bárbaros mas aquilo era o mundo deles o nosso é o de sacrifício de animais constante quando passam a fazer uma churrascaria na ala do açougue que tem aqueles corpos dissecados ali expostos pra gente comprar e consumir eu penso gente, isso é barbari pura então é só pra dizer que é talvez uma questão de tempo histórico pode ser que no futuro nós sejamos bárbaros por uma sociedade que trata os animais de outra maneira e a natureza a natureza está muito em pauta hoje em dia com ela vem a questão dos animais maravilha professora Luciana você quer reagir? eu queria comentar acho que é uma fala da Inês que eu gostei muito que ela faz um paralelo digamos assim com a dissecação se eu não me engano você leu uma citação que ela fala bom, parece que a mulher continua a ser dissecada dissecada quando é negado a participação a sua condição e de alguma certa esse comentário dela linkou de uma maneira bastante interessante a minha proposta hoje com a da professora Ilse e eu queria só enfatizar que eu acho que é isso mesmo Inês eu acho que com essa gravura que eu trouxe bastante forte dos alhos você tem uma virada epistemológica fortíssima aí você tem uma virada epistemológica com essa coisa da dissecação e como eu bem mostrei quer dizer não é uma dissecação qualquer é de um corpo de uma mulher e é de um útero de uma mulher quer dizer isso tem uma razão de ser professora Ilse complementou muito bem eu não fiz uma análise total da gravura mas você tem homens absolutamente quem propõe essa dissecação são homens quem opera e viabiliza e assiste tudo isso são homens a partir de agora o controle e o ponto de vista é um ponto de vista absolutamente desse novo sujeito epistêmico no qual tudo aquilo que eu tinha falado da qualidade de um locus do feminino do locus da germinação do locus do ativo vai ser deixado de lado e aí você coloca muito bem quais os desdobramentos históricos e epistêmicos dessa nova epistemologia na qual você tem uma anatomização do corpo é isso muito bem que você colocou quer dizer você não só vai ter o suprimento da mulher como de todos os seus valores do seu lugar na sociedade dos seus direitos então achei muito bem colocado o seu comentário Inês muito obrigada e é chocante é uma mulher morta né isso é bastante chocante exatamente por isso que eu achei que fez uma ponte de uma certa maneira claro que a gente precisaria professora fazer algumas mediações mas eu acho que da mesma maneira que eu falo de toda aquela germinação o útero os fórmios antropomórficos quer dizer todo um lugar bastante interessante quer dizer você de uma outra maneira numa outra perspectiva mostra como tudo isso foi na verdade embora e na verdade o que a gente observa eu não diria o oposto porque não é nem o mesmo solo conceitual não é nem a mesma matriz conceitual quer dizer não sobra resquício daquilo não sei se você concorda professora é impressionante eu concordo no sentido que uma das coisas que eu não comentei e que eu fiquei pensando quando eu estava preparando a aula também que não é tão simples hoje em dia nós discutirmos essa questão por exemplo como estudar agora o processo gestacional a partir da como estudar ou pensar a subjetividade das mulheres grávidas porque a própria a nossa subjetividade está colonizada né o tipo de sociedade que a gente vive nós aprendemos inclusive a nos ver de uma determinada maneira que nos impede de perceber outras coisas né de perceber né essas perguntas que essas filósofas fizeram são muito interessantes né porque assim né é possível que na hora de nós expressarmos a nossa experiência gestacional nós vamos na verdade expressar isso fazendo uso dos elementos que a nossa cultura diz que nós devemos fazer porque a imagem da maternidade ela tem um que sagrado também da gestação né eu me lembro da minha primeira gestação que foi assim eu escrevi um poema que eu não posso mostrar para as pessoas porque ele é chocante demais eu me sentia invadida eu sentia alguma coisa dentro de mim que não era eu e eu sentia aquele espaço ocupado e aquilo me perturbava de tal maneira mas a forma que eu tinha para expressar aquilo não era autorizada porque se eu expressasse isso dessa maneira eu ia ser descrita como uma mãe desnaturada como uma pessoa revoltada alguém que está com problemas então eu tinha noção disso de que a minha a minha cultura não permite que eu expresse aquela essa experiência da maneira que eu estou sentindo ela vivendo ela e aí isso que eu já já era feminista já faço reflexões então acho que por conta disso é que eu podia ser honesta comigo e me dizer assim nessa coisa não é tão bonitinha quanto querem né então é isso que eu queria dizer é muito complexo pensar isso porque nós estamos dentro dessa realidade né e essa realidade coloniza a nossa maneira de ler a realidade ler a nós mesmas né a triar as nossas experiências a interditar os nossos pensamentos e sentimentos de uma certa maneira e a organizar as nossas ideias muitas vezes também de uma certa maneira que é a maneira aceitável então como nos livrar disso não só na experiência do corpo que gesta né mas esse é um exemplo porque nós para outros né nós temos interdições já impostas e às vezes isso nos impede de ir adiante no pensamento né acho que a própria questão do exemplo de hoje quando eu fui pela primeira vez no supermercado e comecei a olhar para os corpos dos animais expostos daquela maneira e me dei conta que aquilo era um tipo de barbárie eu pensei mas até aqui era tranquilo para mim fazer isso eu circulava né eu circulava nesses espaços como um fruto da minha cultura não é um problema para mim passou a ser por causa da reflexão né então é complexo como nos livrar de certas coisas para aprender a pensá-las né de um outro ângulo de um outro lugar ok professora Débora você quer reagir? obrigada eu gostaria sim na verdade era para colocar então a questão de que quando eu busquei um pouco essa informação sobre diferentes formas de utopia era um pouco justamente no sentido de mostrar essas novas sensibilidades que emergem né então me parece e aí é uma questão que a gente pode aprofundar a partir de outros autores mas que por exemplo essa utopia animalista procuraria resgatar dentro daquilo que foi o objetivo da minha apresentação uma divisão clara né uma divisão prévia justamente a situação então de uma ênfase na tecnociência contemporânea uma divisão clara entre o natural e o artificial mas vejam que quando nós falamos a partir do manifesto seborg a Harway como uma feminista como uma epistemóloga também que pensa produção do conhecimento a partir então desse ponto de vista que segundo ela também seria desprivilegiado que é o ponto de vista das mulheres ela no manifesto seborg ela se coloca então como diante de uma imagem cultural que é a imagem do seborg tentando talvez a partir disso criar certas coalizões então veja só não significaria por exemplo associar essa imagem do manifesto seborg tal como apresentado pela dona Harway como sendo uma forma necessariamente de transumanismo talvez pensá-la não dessa forma arriscada de que nós necessariamente estaríamos digamos para melhoria da nossa espécie atrelados portanto a uma tecnociência tal como ela é pensada a partir de uma perspectiva de controle mas ao contrário de identificar onde estamos então identificar portanto a influência da tecnociência da tecnologia de formação das nanotecnologias das biotecnologias e a partir disso justamente pensar utopicamente porque ainda não estariam realizadas essas situações ou de uma libertação animal ou de uma outra forma de libertação humana mas agora levanta em consideração a situação portanto de que nós estamos integrados a uma tecnociência então não sei se eu agora te ponho um pouco melhor a questão de como eu vejo a utopia mas de fato a toda utopia alguma distopia pode estar associada é bom muito obrigado eu só queria desculpe-me mas ressaltar um ponto do comentário da Inês que me parece também central que é o combate social a Inês toca exatamente questão de remuneração de trabalho de direitos sociais quer dizer que é uma luta política que é absolutamente contemporânea atual e essencial é só para destacar também no comentário da Inês que a gente agradece o Ricardo ele faz várias várias questões eu vou Ricardo tentar obrigadíssimo por você ter as enviado eu vou então aqui colocá-las agrupá-las me perdoe então então o Ricardo diz assim ele já colocou essa questão da utopia mas ele coloca uma pergunta a abordagem do ponto de vista do outro é muito instigante mas como fazer para que não gere nova hegemonia aí o Ricardo também coloca uma provocação diz ele o foco das apresentações são as contribuições positivas da visão feminina quais são na opinião de vocês os potenciais aspectos negativos dessa visão lembrando que é uma provocação como disse o Ricardo e uma segunda provocação e aí é a última ele diz é uma provocação tática diz ele sou extremamente aberto às propostas apresentadas mas não será mas será que do ponto de vista estratégico não seria contraproducente dar interpretações à figura da mulher dissecada que provavelmente ela não tem pois há diversas semelhantes com homens essa é a segunda provocação do Ricardo vocês gostariam de reagir por favor fiquem à vontade questão da hegemonia por exemplo posso ir da hegemonia ou a dos aspectos vamos lá eu espero e eu acho pelo menos há um cuidado acontecendo em uma boa parte das teorias feministas nesse momento que a Débora citou que é a questão interseccional que tem justamente a ver com um aprendizado para quem conhece pouco o campo das teorias feministas ou dos feminismos ou do feminismo eu vou dizer o seguinte é um campo que internamente é muito forte de discussão é muito forte inclusive se diz que às vezes se refere a esse campo como sendo de brigas internas mas as críticas internas que ocorrem dentro do campo dos estudos feministas desde sempre desde o século XIX o que acontece às vezes é comum que existe um tipo de feminismo apresentado para o público nós temos a impressão pela mídia de um certo tipo de feminismo mas o fato é que internamente sempre houve muita tensão essa tensão fez com que houvesse um aprendizado muito interessante para quem está no meio desse campo às vezes quem está chegando de fora se agregando ainda defende alguma posição é comum que defenda uma posição mais fortemente e ainda esteja numa disputa muito forte com determinadas imagens que vê no campo mas um aspecto que eu julgo importantíssimo tanto das teorias do cuidado como dos estudos feministas é o que é um campo dialogal é um campo dialógico é um campo que escuta ou é obrigado a escutar por causa dessas discussões internas então essa proposta não é uma proposta de ouvir apenas um outro este outro é plural tem sido cada vez mais plural e ele representa uma pluralidade uma diversidade humana então seriam os outros talvez que são propostos para serem ouvidos pela teoria feminista estou citando a teoria feminista então em geral quando vem uma proposta nós costumamos na linguagem dizer a mulher mas já desde os anos 70 há uma discussão de que esta mulher não existe há as mulheres concretas e são plurais então atualmente quando nós falamos em interseccionalidade que é um dos termos importantes que vem sido agregado ao feminismo e que nasce com o feminismo negro é uma tentativa de dizer que há muitos aspectos que tem a ver eu acho que a Luciana quando ela pontua a questão do controle é uma chave importante para pensar a questão dos valores se o controle é um valor nós vamos ter geralmente um grupo nessa posição ou um pequeno grupo que a gente costuma dizer que é o homem branco de classe média alta ocidental que vai estar nesse lugar que quer o controle sobre os outros grupos mas quando a gente fala na teoria feminista se colocar no lugar do outro é muito difícil que haja uma hegemonia de um outro porque nós não temos ele como uma pessoa específica nós não temos a mulher para colocar nesse lugar do outro nós temos cada vez mais um grupo muito grande de atores e agentes sociais por um lado isso e por outro lado essa questão dialógica ou dialogal que é muito forte e seria realmente um tiro no pé porque se a gente reclama de algo que a gente viu que é a opressão sobre nós e vamos lá e vamos fazer o mesmo você está claro certíssimo de que isso aí não funciona e não serve para nada mas a gente acredita que há um aprendizado que ocorre um aprendizado quando a gente percebe essas coisas em funcionamento e a gente as denuncia as critica e propõe outra coisa nós estamos propondo outra coisa não é o reverso da moeda o reverso da moeda não faz sentido para as teorias feministas pelo menos e acredito que para outros grupos também que fazem críticas semelhantes o grande esforço é justamente nós tentarmos o mais difícil que é vamos nos ouvir e vamos tentar trabalhar em conjunto um modelo coletivo um modelo que pelo menos seja mais da outra isso é o mais difícil colocar um grupo no poder dizendo que é para a gente fazer é o mais simples em fundo dar resultados claro às vezes a curto prazo mas a quantidade de gente sacrificada no caminho e de resultados potencialmente negativos a gente está cada vez mais denunciando que não é por aí a gente quer outra coisa então a teoria feminista também os estudos feministas estão adolecendo tentando propor outra coisa nesse conflito nesse embate perfeito Yuse esclarecimento essencial senhora Luciana queria só fazer uma pequena parte na fala da professora Yuse que eu concordo plenamente tanto assim que em determinado momento eu usei o vocábulo transvaloração dos valores não se trata de você ir para o outro lado da moeda porque senão na verdade seria você teria essa questão que o aluno eu não esqueci o nome colocou trata-se na verdade de você partir isso de maneiras diferentes seja o Nietzsche seja o Marquise eles colocam muito bem trata-se e são homens colocando muito bem mas enfim deixamos isso essa brincadeira de lado trata-se de transvalorar os valores porque na verdade se trata de refletir de pensar a partir de uma outra matriz conceitual é por isso que a Yuse coloca que você não tem o outro você tem outros você não tem você tem uma concepção eu diria Yuse se eu estiver errada você me corrija da vida como diferença quer dizer há um respeito às diferenças e portanto é tudo no plural você não trabalha mais com uma matriz da substância do idêntico do ser não mas você está numa matriz conceitual onde você tem exatamente o plural onde você tem a variedade é por isso que eu acho que essa nova perspectiva transvalorativa não cairia nesse problema mas só uma pequena observação perfeito senhora Débora isso também vou reagir um pouco a pergunta porque na verdade eu propus justamente essa divisão entre o que estava representando como um sistema hegemônico e o que seria o sistema não hegemônico na contraposição então que foi feita o sistema hegemônico seria representado pela tecnociência por essa estratégia de controle sobre a natureza controle sobre os seres humanos em especial sobre o corpo da mulher como foi apresentado pelas demais professoras mas por outro lado nós falávamos então num sistema num conjunto de ideias que adviriam então da epistemologia feminista como uma forma de sistema não hegemônico então na minha fala por exemplo isso foi apresentado pelo Manifesto Ciborgue da dona Harwin mas veja só aquilo que é não hegemônico ele não necessariamente aspira a ser hegemônico porque por um lado estar na borda do sistema hegemônico nos dá inclusive um pouco mais de liberdade para que nós possamos olhar esse sistema a partir de fora então digamos a partir dessa do que eu chamei de uma sensibilidade e aí entendam isso por exemplo na linguagem da ideia de ciência e valores do professor Rio Lacey entendam isso como uma sensibilidade em relação ao contexto uma sensibilidade em relação muitas vezes a sua própria situação mas também em relação ao contexto social ao contexto histórico isso tudo nos leva de fato aquilo que a professora Yuse muito bem pontuou que é a necessidade de dialogar em relação a esses saberes então vejam se a tecnociência ela nos colocou diante de um mundo em que nós somos não apenas controlados mas também controladores porque lembrem que a partir da analítica do Foucault a analítica do poder do Foucault ele nos coloca exatamente que o poder ele não vem só de cima para baixo a partir de uma hierarquia de poderes mas ao contrário o poder também vem de baixo para cima o que significa que nós todos se nós concordarmos com o Foucault nós também seríamos a origem dessas relações que são relações de controle que são também relações de dominação dito isso então Ricardo muito obrigada pela sua pergunta mas era só para lhe colocar então o ponto de que talvez a epistemologia feminista se sinta bastante à vontade e não ser justamente uma perspectiva hegemônica porque a partir desse não lugar vamos colocar assim nós conseguimos então ter sensibilidade talvez em primeira pessoa sensibilidade à nossa própria situação à nossa biografia mas sensibilidade em relação também aos outros para deixar bem clara essa caracterização que foi feita pela professora Ilse e reforçada também pela professora Luciana obrigada Ricardo pela sua pergunta professora Ilse e os aspectos negativos você poderia comentar um pouquinho eu estava pensando sobre isso eu acho que teria que seguir pensando mais um pouco para provavelmente encontrar eixos interessantes para essa resposta eu pensei mais que um já vamos ver se eu consigo não esquecer de um deles provavelmente eu vou colocá-los todos juntos teria que agora começar a anotar e organizar as ideias que elas veem às vezes uma espécie de turbilhão eu diria o seguinte primeiro acho que nós teríamos que identificar você perguntou quais seriam os aspectos negativos eu também que devolvendo a questão o que seria considerado negativo primeiro então eu posso lembrar algumas coisas que são consideradas negativas que são acusações feitas contra nós as mulheres muito frequentes e que são as justificativas utilizadas por exemplo para não nós não sermos confiáveis seriam sei lá uma delas é o excesso de emotividade é uma das críticas a nós então por exemplo no fazer ciência nós não seríamos suficientemente racionais então que contribuição negativa poderia haver se agora um grupo maciço maior de mulheres macio de mulheres estivesse desenvolvendo uma pesquisa que até o momento foi desenvolvida somente para homens quais seriam as contribuições negativas que poderiam estar sendo trazidas pelas mulheres então eu pensei nisso há uma acusação de que nós não seríamos suficientemente racionais e objetivas na hora de ir trabalhar com o nosso objeto então há aí uma acusação contra um aspecto que foi classificado de feminino nós estaremos trazendo contribuições excessivamente femininas e essas características femininas não são muito boas elas são de segunda classe ou meio ruinsinhas eu lembrei dessa a gente pode lembrar de outra falta de objetividade irritabilidade tem uma série de questões mas em geral elas são associadas a um pacote descrito como emocional e descontrolado da nossa parte né bom duas coisas a respeito disso né primeiro que há uma desqualificação de algo que é humano e que não quer ser quando eu antes eu disse é muito mais simples o modelo do controle é bastante mais simples também o modelo que não leva em consideração a nossa essa essa nossa capacidade de interagir com o mundo não apenas pelo ponto utilizando a razão nós utilizamos a razão também mas não é verdade que nós nós pensamos o mundo só racionalmente nós captamos as informações do mundo de diversas maneiras e nós percebemos essas coisas muitas vezes de uma maneira que o racional ainda vem atrás para tentar explicar e que na verdade a gente já usou já botou em funcionamento que poderiam ser né a capacidade empática por exemplo a capacidade há uma discussão entre empático e simpático nas filosofias feministas né porque há quem diga que a empatia não é o modelo adequado porque a empatia seria uma proposta de se colocar no lugar do outro enquanto que algumas feministas dizem isso não existe isso não é possível por causa da singularidade do outro mas a simpatia é possível e a simpatia é um estar com do grego também né o sim o grego na verdade é uma palavra que é com né com empatia na verdade eu tentar me posicionar junto com o outro e tentar compreender a maneira que o outro vê e pensa as coisas eu sei que eu não sou o outro eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro mas o estar com ele inclusive é diferente do tentar me colocar no lugar dele é né eu posso imaginar que eu estou usurpando o lugar dele ou que depois eu vou ensinar pra ele como ele deveria ser naquele lugar porque eu já estive ali é diferente a proposta né da simpatia mas bom tanto empatia como simpatia foram colocadas tradicionalmente no mundo das emoções no campo da não racionalidade ou do não racional e não foram considerados é um campo da filosofia que foi pouco desenvolvido teve um momento histórico que ele estava bombando e de repente ele foi largado de lado e substituído por uma linha central que foi a da racionalidade né Kant vai dizer que nós temos que de alguma maneira dominar o máximo possível as nossas paixões mas a pergunta é isso é possível vamos ser honestos e vamos dizer que inclusive desse campo vem muita possibilidade de apreensão da realidade então a resposta seria primeiro o que há de negativo em algumas coisas classificadas como femininas né que provavelmente é o que nós vamos trazer e o quanto na verdade elas foram classificadas como negativas e a gente isso nos pede de ver o que elas tem de positivo procurando responder por uma outra via né que é a via do da colonização eu acho que muitas de nós temos usado o feminino de uma maneira estereotipada que caímos em algumas armadilhas deixamos de perceber de explorar esses aspectos que foram classificados como femininos e que homens também tem e caímos numa estereotipação transformamos às vezes essas características em um modelo caricato delas também então eu sei que muitas pessoas veem em algumas propostas excessivamente não sei se posso dizer excessivamente mas algumas propostas femininas como parece que elas carecem de chão elas parecem sei lá carecem de um grau de racionalidade não sei né mas uma romantização ou seja é um feminino que se tenta isolar porque nem as emoções também não são desprovidas de racionalidade eu acho que quando a Luciana diz não existe o fora eu achei isso muito interessante né porque nós não temos essas coisas puras né nós somos o que somos nós temos emoções e temos racionalidade e a gente mescla as duas a gente usa as duas o tempo inteiro né às vezes elas tem uma cara mais de racional às vezes elas tem uma cara de mais emocional e eu sempre digo quando ela tá muito com uma cara eu preço muita atenção no motivo né por que que tá mais com essa cara às vezes tá muito emocional porque eu ainda não dialoguei com isso não consegui perceber vários elementos atrelados a isso pra que isso me mostre a sua racionalidade também e às vezes eu não vejo eu não olho pro racional e não saco o que tá escondido dentro dele né o entorno dele que tem de emocional mas eu acho que isso tá muito bom pela mão dessa conversa indo quais são as contribuições negativas seriam as contribuições negativas eu imagino Ricardo que você percebeu isso que eu diria que é a romantização de certos aspectos femininos né que a gente às vezes até muitas de nós tentam né muito é encarnar um modelo de feminino de acordo com o estereótipo e que nos foi dito que é e aí ele fica estranho mesmo eu acho e dá a impressão de que ele não vai ter chão né de que vai ser muito muito chororô muito mimimi essas coisas que o pessoal identifica e denuncia de certos comportamentos né que pode até ter essa característica né mas eu arriscaria dizer que pode ser uma uma forma de apresentar o produto que foi nos autorizado e nos dito que é assim e que pode ser que tenha muito mais ali escondido né essa foi uma tentativa de resposta maravilha obrigada o Ricardo escreveu um comentário e ação comentário eu leio depois eu faço as duas últimas questões disse o Ricardo eu pensei nos aspectos negativos mas do ponto de vista feminino não essas acusações masculinas o teste da emocionalidade eu não passaria também enfim aí ele faz uma uma graça bom antes de passar a última pergunta essa questão da racionalidade da objetividade eu sempre penso nas nas mulheres que rio né tanto a Marie quanto quanto a filha dela aí você tem três prêmios Nobel um de química e dois de física né se há elemento de falta de objetividade é bom mas é apenas uma lembrança da deixa eu fazer um comentário então rapidinho vou tentar bem rapidinho não sei nem se você comentar ele assim mas tem um pequeno artigo de um filósofo de Oxford uma coluna ele escreveu dizendo o seguinte que curioso que grandes filósofas em Oxford são de um determinado tempo histórico eu não sei se a Filipe a Fude está nesse grupo eu não lembro delas agora a Anscombe está nesse grupo que são muito respeitadas e daí ele diz ora vejam só era um tempo histórico em que a grande maioria dos homens não estava lá por causa da guerra e aí ele diz o seguinte é um momento em que elas esses espaços estavam meio que vazios ou com menos homens e elas entraram na filosofia e o texto dele é no sentido de o quanto as mulheres são tolidas nas suas reflexões nos seus projetos e em sala de aula é muito comum que quando é considerado às vezes pelo jeito de falar o tom de voz a timidez dá uma impressão não é a postura empoderada e aí é colocada de lado e às vezes não é ouvir e isso desencoraja as garotas e daí nesse texto ele diz o seguinte nossa é um grupo de mulheres impressionante na filosofia e depois começa de novo a não ter muitas e a pergunta dele é será que isso tem a ver que é provocativa será que isso tem a ver com o fato de que tinha muitos homens lá e que existe uma maneira de lidar com as mulheres nesses ambientes carregados de homens então o texto dele é muito interessante porque ele vai colocando a lista das mulheres esta, aquela, aquela hora que elas têm em comum elas têm um tempo histórico X e um momento em que elas estão em Oxford e um momento em que tem menos homens em Oxford não é interessante? é verdade muito bem lembrado eu vou fazer as duas últimas questões vou agrupá-las e aí vocês reagem a elas por favor a primeira é da Cláudia Zago e ela diz primeiramente parabéns pelas abordagens de hoje gostei muito em algumas situações vemos que quando uma mulher faz parte de uma certa equipe ou grupo é visto como valoroso inclusive mas às vezes me incomoda o fato de não colocar em primeiro lugar sua capacidade resultados alcançados valores e sim o gênero ela não está lá por ser competente e sim por ser mulher de qualquer forma de que forma melhorar isso ou meu sentimento e minha visão estão erradas e a Aline faz a seguinte questão bom dia obrigado pelas pelas aulas professoras sou doutoranda do CRECA do programa de pós-graduação em ensino e tecnologia eu creio que é esse PRGTE da UTF-PR e pesquiso sobre gestação e feminismo gostaria que comentassem como vocês veem o processo de construção de redes e apropriação de saberes por meio das tecnologias de comunicação por grupos de mulheres que questionam o domínio do campo médico e buscam maior autonomia nos processos de concepção gestação parto maternidade etc essas duas questões para a gente concluir amanhã amanhã de hoje eu agradeço a Cláudio agradeço a Aline professoras quem reage posso começar comentar que eu acho que também dá um pouco de tempo para Ius e para Luciana também pensarem se gostariam de reagir às perguntas Cláudia eu confesso que eu não entendi muito bem o que que seria então essa diferença entre ou semelhança que estaria entre incluir uma mulher por seu gênero ou por sua capacidade eu não sei se você quando formula sua questão pensa por exemplo em algum exemplo específico ou se a sua questão nos leva a refletir em geral de que talvez mulheres ocupem determinados espaços não por sua capacidade mas por simplesmente serem mulheres ou quem sabe por estarem acompanhando seus maridos numa situação pública numa situação seja de produção de conhecimento seja numa situação política por exemplo então assim eu confesso que eu não entendi exatamente o âmbito da pergunta mas eu gostaria só de observar que quando nós falamos especificamente do âmbito da produção do conhecimento e isso vocês vão ver certamente com mais detalhes na apresentação da próxima sexta-feira com os professores Rio Leice e Pablo Mariconda nós estamos falando de uma ciência que se constitui a partir da ideia de que a ciência seria então livre em relação aos valores só que notem no argumento que eles desenvolvem especificamente eu estou aqui lembrando do argumento que é desenvolvido pelo professor Rio Leice nós estamos falando de uma ciência que é livre de valores inclusive porque ela seria produzida tendo em vista um produto algo que vai ser posteriormente oferecido ao mercado e aí supostamente portanto essa tecnologia poderia ser aplicada a qualquer perspectiva de valor e por que que eu estou lembrando um pouquinho desse pano de fundo de ciência e valores para a gente começar a pensar a questão que você nos coloca veja só nenhuma escolha seja do ponto de vista de uma posição por exemplo que se ocupa no mercado de trabalho seja em relação a posição que se ocupa numa instituição seja em relação a posição que se ocupa na própria família elas são poderiam nós poderíamos elastecer esse argumento e dizer que elas não são destituídas de valores e portanto quando você nos coloca a questão de se em algumas situações uma mulher não poderia estar acedendo a uma posição social por conta do seu gênero e não da sua capacidade eu não sei se eu não estou entendendo a sua pergunta a partir da perspectiva bom mas quem está julgando a capacidade dessa mulher certo a partir de que princípios a partir de que valores o que está sendo valorizado por exemplo é a sua racionalidade é a sua quantidade de artigos publicados o que está sendo valorizado exatamente é o lugar onde essa mulher fez por exemplo a sua formação acadêmica veja que nós entramos aí então num debate que seria mais ou menos o seguinte quais são os valores que orientam inclusive as nossas escolhas em relação a quem deve ou não ocupar um certo lugar ou ocupar uma certa posição social por exemplo no âmbito da produção do conhecimento em instituições mas isso é só uma colocação porque realmente eu não não sei se você se referia a um exemplo específico ou se falava em geral né eu acho que em relação a questão da gestação talvez a Yuzi gostasse de comentar um pouco mais obrigada Yuzi por favor como eu já tinha falado muito eu pensei em ficar quieta isso coloque a questão para mim de novo então essa aqui ah tá é que na verdade Aline eu não estou muito por dentro dessas redes eu também acho que como a Débora ficou na dúvida em relação à questão eu também estou em dúvida eu não consigo ver exatamente o que você tá vendo eu na minha mente aparece então esses movimentos de parto humanizado por exemplo né mas não é ligado especificamente a gestação mas é mais ligado ao parto né me veio em mente todo o campo da dos estudos sobre procriação né como isso foi apropriado tem esse biopoder sobre o corpo da gente a questão da inseminação artificial até acabei escrevendo um artigo que a Débora tava tocando também numa revista né sobre a questão justamente do controle do corpo das mulheres por conta dessa classe médica mas bom o questionamento é legítimo então vamos por aí né tentar responder por aí eu acho que o questionamento é legítimo há muitas denúncias de mulheres quando eu faço aquela em marco quando falo no final da apresentação sobre né me parece que ao mesmo tempo que a medicina parece ter se desenvolvido muito parece que não se desenvolveu muito pra nós mulheres né a questão dos anticoncepcionais ela ainda segue causando muitos efeitos negativos a procriação parece que ainda tá nas nossas costas pouco se explora possibilidades além da camisinha que é uma ótima porque no final das contas não é só a questão da procriação mas é a questão da saúde envolvida nesse método né mas me parece no geral que nosso corpo é instrumentalizado eu acho que a maioria de nós quando precisa ir a uma ginecologista ou a um ginecologista né sente e percebe que talvez as coisas pudessem ser de outras maneiras né então há críticas há um movimento muito grande ligado às críticas do parto humanizado né nós não somos corretamente informadas não somos manipuladas durante esse processo todo né eu participei de uma banca recentemente de uma médica ginecologista que justamente ela se pergunta sobre a autonomia das mulheres ligadas a esse processo de gestação e de parto né o foco dela mais era o parto que apesar de a gente ter produzido um material como do parto humanizado do projeto cegonha que é para o SUS aplicar etc chega na hora as equipes médicas de enfermagem também já tem uma imagem a mulher parece que ela é um objeto ao invés de ser uma agente ao invés de estar sendo considerado todo o universo em torno dela de novo são os modelos simplificados porque é muito né existe o entorno da mulher em casa existe o entorno da mulher na sociedade e existe o entorno da mulher da classe médica então é muito difícil às vezes para a mulher que entra pela primeira vez nesse processo de gestação ou já está no segundo né ela nunca viveu aquilo então ela tem que confiar naquele pessoal que chega lá e diz não a gente está fazendo isso todo dia está vendo isso todo dia então eu me entrego para vocês eu entrego meu corpo a minha experiência para vocês e no final às vezes ela descobre que parece que não era bem assim ela foi desrespeitada muitas coisas não foram contadas não foram ditas então me lembro dessa banca que havia por parte dessa médica esse esforço essa pergunta ela dizer eu trabalho nisso e eu percebo que a gente tem que as mulheres chegam não tendo informação não sabendo o que nos dizer como é que elas gostariam que fosse essa experiência de parto é a primeira experiência dela ela só tem um pacote do que o social diz para ela que deve ser e morrem de medo estão morrendo de medo dessa experiência porque elas sabem que é uma experiência que implica dor e que tem risco Ronei então como lidar com isso né Luciana a gente tem um minutinho Luciana então eu te passo rapidamente eu queria fazer só um complemento com a fala da isso que eu achei muito interessante quando ela coloca essa coisa da mulher como objeto eu acho que um exemplo manifesto disso eu estava uma vez conversando longamente com uma médica é o aparelho de mamografia com certeza o aparelho de mamografia ele foi construído por um homem então esse sujeito que a gente fala ele não é só teórico quer dizer a gente percebe isso na aparelhagem mesmo de como a mulher ela é tratada como objeto e quem fez aqui mamografia sabe exatamente do que eu estou falando perfeito Lu e um comentário só na questão da Aline da formação dessas redes me parece que uma boa pista se dá já nos anos 80 com os pacientes de HIV de vírus HIV né que justamente tem aí a formação de redes para partilhar para partilhar experimentos e partilhar medicamentos enfim me parece que aí tem um elemento que talvez né Aline vá nessa nisso que você está chamando de redes de informação de trocas que vai eu acho penso eu que vai desembocar em outros grupos interessados tá bom então chegamos ao fim dessa manhã eu agradeço imensamente a professora Débora professora Ios professora Luciana a todos da equipe que sempre sem eles é impossível e a todos que estão em casa a todas nós agradecemos profundamente e na semana que vem nós concluiremos essa nossa disciplina tá bom então todos um ótimo final de semana e até a próxima até obrigada valeu tchau